E aí Aquela da raid Bora Já começou né Tem um cara mongando ali Tem dois paladinos na nossa parte Eu sou verde Tem um roxo aqui ó Sai daqui roxo Será que é eu? Não né Ah lá velho O cara ficou aqui Não é o Bocó mesmo Bora nem tirar tiros Não é tiros, é tiros É nível, é nível mais baixo também Uns 1.300 É, é isso aqui Hum É o Sanctuary do Alaric Vamos procurar Alaric Tá pegando o trem Bora galera Bora Eu vi os cara passando lá em cima Eu vi também Aham É massa Bem Mas tá sabe aonde Altera Aonde Dentro do mar Dentro do mar Acho que eu vou entrar desde aquático É Sou uma sereia agora E o Brunão é um triton E é mesmo é? Triton Ela falava triton Triton Para de cobrar Achei Ela entendi Ela é É triton Você não sabe que é triton Não Ai 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 Nossa meu português Amor fala aqui Tadeira Quê? Cara esse roxo só vem com nós Ele vem com a pedra até aqui Nossa Ele tá capado ainda Vem Um caço Ele Deve que ele não sabe Coitado E olha tudo peruano 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 Como você sabe que ele é peruano? Vira pra cá Deixa eu ver Pera mano Já 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 Não sei Não sei Não sei Forjet Ver se vai pra direita agora Porque quem quiser Os caras não sabem o que fazer Viu Ixi Eu achei Qual que é a metade dessa aqui? Eu não lembro não Eu não lembro não Que eu morri Todo mundo vai pra área É Tão sendo frio É eu vou morrer eu vou morrer não vai morrer por causa do fato de coisa eu vou usar poção oxigênio meu carro no amor só eu tô batendo nele porque eu morri não morri até sem ver todo mundo morreu a não fizeram a coisa que ainda é porque morreu ninguém vai saber de nada nem eu tô sabendo que se você não sabe imagina eu eu voltei na hora dessa em nós botar aquele aqui na missão eu oi é uai que que esse quatro aí no outro turma e depois já que sai daqui roxo tá indo roxo amor eu estou me sentindo sendo uma roxa cara o cartão trem e pegou ainda mesmo que brava a gente tem que vai morrer eu sei amor vai você vai morrer ele bate e tira oxigênio exatamente eu peguei aqui também o ataque dele tira tira e é muito pouco não tem que bater nele a pesa vou morrer sai daqui deixa eu pegar a água e aí ninguém vai saber de novo e não vou pegar não vai dar para passar não o que que ele falou aqui quanto time deve morrer ó não vai dar certo que time vai pegar uma boa hora que era mas era bom mesmo mas que você certinho o manto de desligado o que é continuar eu acho que era porque tá dado um joelho e é que sim será que ele vai conseguir tomar não golpear de novo no ego não lembra o que ele tem que fazer como fazer e mesmo o cara falou que sabe não fala como que é o vídeo meu filho ele sabe explicar não explica brevemente querido e o povo sabe eu tenho pode ficar não não vai dar para passar com vocês e tem um cuidado com os negros negros que que é negros meu Deus do céu eu sei que eu foguei se não eu tô ferrado eu vou escrever inglês meu filho aqui é espanhol ou em português tá na inglesão e aí e aí e aí e aí e aí eu preciso de plantinha sai 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 morri já deu tempo de chegar não você tava em cima mano é ele me deu um esturno ele me esturnou antes de me lavar esturno não é quando joga no chão e a pessoa fica no chão agora o time veio ele agora falou tava marcando lá no mapa vocês não veem eu morrendo eu tinha na beira velho na beira na beira eu vi quase não tinha o que pra você usar não o espaço ou a skill que você corre rápido as vezes tivesse o skill da água tem meio aço que faz isso então as vezes dá acho que é muito rápido tem aqui ó só que eu tenho que usar no finalzinho porque vai pra trás ele vai pra frente e vai pra trás tem que tomar cuidado pra usar ele vai ser só você que tá falando boss viu ih eu já tinha me jogado há muito tempo porque eu fiquei lá em cima ele tava lá do outro lado e ele jogou lá pra cima ai essa vai dar ela vai morrer é essa vai é um tanto de gente é só que isso é o primeiro não morreu mentira morreu três mas o fã morreu é olha lá ele tá marcando de novo lá no mapa ele marca lá você veio aqui pelo mini mapa não eu não vi onde ela marca não eu vi onde você estava correndo aí eu fui seguir não sei onde você estava correndo os pontinho verde morreu morreu não bateu é porque se não bater ele dá explosão é só o pão é que tá frutácil e quer desistir quer desistir quer desistir uai você que sabe quer tentar mais uma vez bora tá bom e vai ser o último corre das sombras pretas cachorro na hora que marca lá eu vou seguir eu vou ver onde que é mais que é o amarelo que é o amarelo ele não explica também direito ele só fala um estranho nada a ver tipo não explica pro povo ai o povo não sabe nada mano ele tá cancelando mudanços lontas á ali ó, ali ó aham, tô aqui tem um cara de fora tem um cara lá fora gente, é muito fácil muito fácil, mano eu tenho que pegar a pilota sai, sai, sai ai, eu observo isso o barulho é, tá? pegar a pilota aqui também ficou verde já o barulho pegou em mim, que mentira a mulher é a camada, né? vai, galera do cowboy sai, sai, sai ai e eu tô longe pega a alga, gente se quiser morrer a gente vai morrer a gente vai morrer a gente vai morrer mais outro assim tá, uai, não pegou a alga tá todo mundo vermelho pega o trem olha o outro amarelo ali, ó ai, vai morrer ah, não morrer quase de alga é demais, né? morreu a mulher agora é só o tubarão não vai dar, não tem que dar dano no tubarão pouco dano não dá não, aguantei, aproveitar olha o trem preto aí, ó foge peguei o amarelo foge do trem preto vou fugir, não tá doido aí, ó voltou, bichão que mentira que mentira que isso agora eu já não sei não, agora ali foi uma mentira você pegou a bola dourada, amarela? você pegou, amor? tem que pegar um trem amarelo uma bola não eu peguei ele falou que lá em cima eu vou pôr no YouTube tem que bater tem que bater na verdade, né? é, peguei é uma bola dourada como é que é o nome aí? alaric alaric esse aqui, gente não ma... não ma... aí você fica parado no pilar porque ele vai dar um voo no pilar isso aqui começou, voltou começou ai, desculpa eu tava mexendo aqui eu tava digitando você vai correr dos pretos e bater nas amarelo e mata o dourado ai, o da escudo entendeu, dourado? ai, que danão ai, tá cheio de gente amarelo ai batei a magra de novo vai lá 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 nossa olha aqui onde eu fiquei, amor olha aqui onde eu fiquei, mano fiquei na linha você viu ali? apertou o que? viu a imagem você viu? apertei você viu na imagem? meu, meu, o que? tava escudal eu pertei o... eu pertei o... eu tô nunca não, não eu fui puteado velho eu tô pegando a filmagem eu fui eu fui na linha nem nem era pra ter morrido isso é muito mentira ah não, velho que mentira eu gritasse eu fiquei na linha vai lá vai lá vai lá vai lá pegar a aula e aí cadê? 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 ih, agora não marcou não agora não foi toma toma ah não não castei o que tem que fazer? tem que fugir das maré do preto e bater nas amarelas tem que bater nas amarelas pra pegar escudo isso aí ó você tá com escudo, amor todo mundo tem que ficar aqui aí todo mundo fica aí com cê pra não levar a porrada olha lá tem gente de fora sobrevivemos ah, agora já sabe vai daqueles não, não eu fui marcar por ele ali e vou tomar o cara tava sem oxigênio vai morrer vai morrer sem oxigênio olha lá o cara não tá vendo que perde gente oxigênio o bicho bate tem nove mil ainda esse é o primeiro bosta esse é o primeiro bicho não não vai ficar bem tomar uma faz para virar ali agora e aí não linda o ladinho adorou vai ficar com doido oi vai gente nada esse bicho a nossa o que é que pinta mas eu não vou tirar a apresentação eu sou mal não vou tirar aqui e aí oi oi depois amor depois olha o vídeo e se vê aonde que ódio que na linha velho é muito sacanagem é porque quem quebra a bola todo mundo tem que juntar na bola então a pessoa tinha chegado um pouquinho para frente daria daria para mim ter pegado eu só que a pessoa ficou parado aqui é a primeira bosta tem mais três mais dois agora é a puta merda é aqui dentro o cara me retendo sinal os cara não tem pt ele olha lá ei ei ele tá com tanta raiva que a gente vai errado é agora hein porrada estrague ele não sei o que por favor E aí é a época da granada, pode sair, a gente não tem essa granada, eu não posso entrar com ele, 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 eu não posso entrar com granada, só eles vão entrar com granada, eles não sabem nem pegar água marinha, eles acham que vão usar granada, tem que mudar aqui, só nós dois, eu não vou dar, o que vai ter granada? Eu tenho só essa granada aqui, o Destruct Bomb, eu acho que nem é, meu Death Tagger, todo mundo morre, agora, meu Deus, tem que ter um para dar as cartas, Tá vendo, é por isso que eu falo, com as cartas, você toma menos dano, você tem mais vida, é né, é melhor, você usa menos poção, Não usei nenhuma porção, só que eu vou aqui por causa da que estreia, que é treinada, velho, eu tô dando um golpe preventivo, tá? Tô, aperta cá, aperta, tem que trocar, tá não, tá, não, tá, mas apareceu, minha tela, não deu baixa, mas você não tem que deixar, tem que ser, tá aparecendo a minha também, apareceu uma coisa aqui golpe preventivo tem que usar isso aí que tá nos bichos quer ver bate no bicho aí de vida você vai ver o bicho não me pegou o nosso deus vida rapariga aqui o bicho o bebês tá morrendo o carro a gente E aí e agora sim eu apertei já um paladino ali mó massa esse aqui ó o braço baixinho eu vou fazer isso vai tomar um milhão tem que sair de perto né ah não Eu tava aqui onde ele marcou, tinha que bater nas bolas, porque ele marcou aqui. Esse cara aqui é um paladinho no massa, olha o meu pé. Eu acho que não sei se ainda está. Olha o que eu vou pegar. Ixi, ninguém vai explicar de novo, ninguém vai falar nada. Vou ver o meu túmulo. Cá? É isso aqui, ó. Tô aqui, tô no pilar já. Olha lá, pilar. Quem pegou a bola, ó. Eu? Vai marcar alguém, ó. Ah, e outro detalhe, tem hora que ele vai ficar com uma super arma, eu. Tô aqui, pilar já. Aí quem marcar, pegar a bola, faz o que com a bola? Aí vai lá, ó. Fica lá? Tô parado? Poxa, pula. Essa mecânica eu morro, de Mayhem. Olha que legal, o Mayhem não tanca essa porra de mecânica, tomei no cu. Esqueci, nem ele tá sabendo. Que legal, né? Na hora que ele travasse a mira, eu tinha que ter saído dali. Tava bom. Ah, beleza. Tem uma aura. Ah, o cara não explica. Se ele sabe. O dano. Qualquer torre. De orb vermelho, o que que a gente faz? Quero botar uma mira na cabeça de vocês que tem um fluxo de... Fih, não quero saber se você vai ficar vivo, não. Não quero saber como que é a mecânica. Que mal. Ele é muito otário, esse cara. Ah, velho. Tô dando, tô dando. Nós vamos morrer, porque ninguém sabe o que é pra fazer. Vai começar agora. Vai começar agora. Quem tá marcado? Não é eu. Não é eu, então eu vou bater no bicho. Muita nas costas dele. Ó. 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 Ó lá. Quem que é? Tem um cara marcadão ali, ó. Ó. Ó, o cara tancou. Acho que deu certo. Ó. 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 Tá tudo carregando Nossa, ele tá rodando Isso aqui tá cheio de toque Qual o nome? Nossa Deus, que louco Minha vida encheu todinha Só que tem tempo Tem quase mais pra matar Vai dar Ah, eu vou jogar o V nele O V nele Cadê? Agora Ó, ó, ó Tá não sei o toque Vermelho ali, ó Ai, não vai ter conta não A gente tava do lado do trem vermelho Ai, já era Só você ter vindo aqui Ah, não Usou não sei se você tava aqui Você ficou andando pro lado E eu tava de ir Era só voltar pra trás 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 e... Ficar lá É Ficou assim nela? Ih, tá Eu chego na toa e posso Que que eu quero? Que que eu quero? É Existe tipo de marcações Raio vermelho Que mirem vocês Que virem você vai pro pilar da hora vermelha Círculo vermelho Evite receber desse Ai, já começou 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 a mão, é? Seus Oi Ai, eu sou merda Tô criando O seu começou aqui Falou nada aqui, ó Oi Fazer o mapa do devil Não tem fuzil Tem que jogar meu bem Esse cara Ó E ela Ei, mas cadê agora? Vermelha, vai Já era Não deu tempo, galera Que botanga esse cara O que casou? Eu tenho muita vida Um Do o Eu tinha muita vida Eu tô com 2 estudo O cara Curou a 6ila de vida O cara E eu 살�quei O Oi A O O O O que é isso? Eu vou usar o meu xiz agora. Eu vou usar o xiz agora. O que é isso? Eu vou usar o xiz agora. Eu não estou no meu. O Block vai fazer com Deus alingным com o primeiro sitio para explodir. A dumb menina. 'si mano não paga ladrão. É brasil, vamos pintar com os jogos para não ter dano. Vamos te dar fuerte. Eles criam Isabel ai. Você utiliza um gão jovem... Isso eu fiquei irritando. Eu Filhão, sei lá. Se ganhou de Raf. Éット! Ah, isso caiu esse serviço? Já era. Já era. Ele caiu. Fez igualzinho eu. Fez igualzinho eu, velho. Ficou perdido. Aí o cara foi e deu um buffer. Caiu lá e ficou caído já. O cara aqui, ó. Aparece. Fui aonde pedido? Meu pai, esse cara chato que tava xingando lá. Olha lá. Evite receber dentro da área que explode de longe. Essas são os mecanismos do Boas Apenas. O que você for é assim. Quando tiver o raio vermelho na cabeça. Vá para o Pilar. Que o Golem possa explodir. Desplodir. E levar escuro. E aqui tá quatro vezes para o golem. Aceitamos. Se tiver pra sair, tá desistindo. Ah, é? Não, eu posso sentar. Ah, o cara morreu também. Ele fala assim, né? Veio que morreu dessa vez. Ah, não. Esse aqui não é pra sair não. É pra dar ressar. Ai, agora é pra sair. Espera. Chegaram mesmo. Tem três, três. Quer sair? Vou tentar. Essa parte tá meio esquisita. Vamos falar. E vou botar. Exce. Mas eu não vouicar. Olha. Mesmo que morreu. Não mesmo. Do céu a Killam CPU. E que é ele, como está? Vamos lá. e vai ter ver então não sei vai aqui gente não é fez errado nossa não adianta não vai morrer não é uma aliás eu acho que foi morto que não quer doutor não é um negócio de ir e ninguém foi amor parece que ninguém foi Estou me ajudando junto, mas ele já morreu Aqui, está bem aqui em baixo Vamos bater nele, gente Vou usar uma poção Sério? Eu tenho Minha vida está muito cheia Eu estou nas costas dele Ele tem 5 vidas só Vou morrer Vou pôr vida pro povo Minha vida já está enchendo Olha o ondo Não está em mim Não está vendo Será que a pessoa conseguiu? Ele está morrendo Vai Vou tomar um milhão aqui Vamos Nossa, no final o último O cara já queria desistir Solou 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 Na risca Solou Solou Vou mostrar a gravação pra Eric Ele solou Estou sozinho Tem o tempo todo bater nesse bicho Viu como flui quando ele não te aprende A gente está A gente está Para todo mundo Para acabar Começa Aí Agora Desse aqui Todo mundo aprender de novo Nossa Nossa Aí vai ser daquele jeito Ninguém vai saber Meu Deus Eu estou mais atendido do que o que eu tenho Falta ali Não te escuta que eu estou Posso apanhar a vantagem Ah Acabou Mas alguém escuta de novo Vai ter vontade Que um Não usei ainda não É alguém que usou É a outra lá Eu usei tudo bem Quando ela usa Eu uso o outro Alguém quer fazer orreira? Oi? Alguém quer fazer Correira? Tem muito barba Se você não consegue Correira Eu só tenho um palhaço Posso carregar O palhaço é difícil Puxo Ele caiu Pega nas botas Eu estou Nós temos que desligar Antes de absorver A mágica quarta O best fraco É o nome deles Tem que pegar A bola aqui Eu sei Tem que bater Tem que dar stagger Eu acho Eu acho Tive que bater nas bolas amarelas 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 Eu não queria falar não Tem quase certeza Tem que ver o que que é É É a terceira bola A vermelha caindo Tem que ser lá Da seta Então Ah tá aqui ó Estágio primeiro Depois de estrair as bolas amarelas na lateral Então Esse safe spot dele Que é como se fosse uma seta Vai ter vários Várias áreas Que é a quantidade exata de pessoas Então ele vai colocar 5 Então ele vai colocar 5 Então ele vai colocar 5 Primeiro usar bola É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Eu vou bater nele Quando fazer tiro Depois de nas bolas É Eu vou bater nele Para ele dar esse negócio Depois Nós bola amarela Vamos morrer e depois nós bola amarela e me dão e aí e aqui tô congelada e aí 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 a bate mei né galera eu tô lá no trem e eu estou nada a bola bola e não deixa o bolo pegar não daí o jeito é o ver não vai dar não é dois paradinho também depois e aí Sobrou um bicho ver aí, mano. Tem que ficar um em cada ponto. Escolha um spot. Safe spots na ponta de cima, que faz a beirada de uma seta. Tem que ficar um em cada ponto. Sinal dano companhia. Joga o Warwind nele. Ó, agora é a hora da Warwind. Joga o Warwind nele. Quebra. Vai quebrar ela. Agora tem que bater, tem que bater. Quebrou. Estoura as bolinhas amarelas de fora, não deixa chegar perto. Vai rotacionando aí pelo mapa a galera e vai quebrando. As bolinhas amarelas. Não pode deixar... Ah, eu esqueci de botar Sleep Bomb aqui. Eu tava com Destruction. O que ele falou aqui? Você falou disso? Entendi não. Mas eles conseguiu ali, amor? Você viu? Vocês fazendo isso conseguiu? Tem que marcar as posição pra cada um cuidar das bolas. Minha armadura vai quebrar. Minha também. Deixa eu quebrar, não tem jeito. Deixa os especiais pra quebrar o estéreo. Já vi. Deixa eu ver. Tem que ir ver, né? Que é o principal. E da sala? Não, vem cá. Perdei. Quase. Quase. Eu já leio. Ih, o jogo travou. Ah, voltou. Voltou. Estou morrendo, né? Ih, filha da mãe. Cadê a baladilinha da vida? Tchau. 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 Vai, vai, bate. Ai, congelei. Eu estou congelada, mano. Ah, não. Um monte de... Aqui nós... Ah, não. Já era. Ih, já era. Ih, já era. Pega a bola amarela. Amarela. Deixa a amarela chegar ali, não. Já era, velho. Bola amarela. Deu? Olha o nosso time. O Otapari tudo morreu. Mas nós não vai dar conta, não. Tem 34 barra. O seu pai? Isso tudo? Olha lá, partiu. Tudo morreu. Nossa. Todo mundo aceitou? Só falta eu? Vou aceitar, então. Na verdade, só sei o que você aceitou. Ah, eu aceitei, cara. Eu não aceito. Já dá pra passar, né? Ah, não. Nem vou usar meu Azida. Não, não. Tem mais aí. Tá um gelê. Vou usar meu X. Não, não. É verdade. Não vai dar tempo, não. Tem 7 minutos. Aí está com dois de um carro. Não tem um, não. Tem dois de um carro. Não tem um, não. Tem dois de um carro. Nossa, Deus. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Eu não vou usar porção, não, velho. Se eu morrer, morreu. com gelada vou morrer agora vou morrer agora tem muita vida aqui congelei morri o negócio ali bom vai pô vamos explicar aqui a gente vai precisar de sleep bomb e de o que que o meu não tá travado essas duas bobinhas aqui vamos ver o índice grande a gente vai usar tá 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 aqui é apropriado tá vamos lá Será outro time? Não tenho. A Sleep Bomb é igual o que o Tito falou ali, pra tomar cuidado. Quando a gente jogar uma bomba dessa em cima da orbe, vai receber essa orbe. Nossa, que demora esse cara. Vixe que não aceita, mano. O cara não aceita. Não. Tá de zoas, né? A vida dele só tá aumentando. A gente é do 30. O cara vai sozinho. Com certeza, sozinho. Quem tem habilidade de Stun nesse... Você quer sair? Alguém joga de Berzada. Nada aquele... O ponto é mais... Só entra... Nossa, que dificuldade, velho. Falei que é GG. Enfim de lá, mano. Ela não é, velho. Não é, velho. Falei que é... Falei que é o Tito. ele mudou muito de lugar esse bicho ai ai o ruim que existe que demora é carregado e aí e aí e aí e aí e agora entendi e aí Ah, bateu mesmo. Puxa, meu beijo. e agora bate as amarelas agora amarelo eu tenho que ter dois morreu lá de novo e que que eles faz que ele morre nossa que que eles faz que eles nunca volta para tudo morreu e agora aquele de nós não olha isso mano ele deu um que vai para caráter já era não tinha que ir lá para o melhor caraca ele acabou com a vida o sério eu vou começar a ver se eu forçar o que eu tinha que ir para amarelo aí eu não vi pela batendo aí ele só me deu uma saiu bem na hora o novo que bicho olha a branca a pegou em mim pegou eu sei que ela todo mundo sério que merda eu vou colocar a hora que vai para o lado dos outros eu vendei sair mas eu fui para o meio e aí eu não desce ele nossa eu tô tentando ai não vou seguir não consigo pô nossa não fiquei não fiquei a tratar da escada do cara não sério ele pode eu acho dois não né não 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 eu falei toda que ela amarela o que você tá fazendo é meu Deus tá batendo as amarelas já gente tem que fazer parar para depois pegar o trem eu pensei que ele tinha dado por isso que eu não tomo stagger você não bate não eu bati na outra assim Você bate numa e na outra não? Uai, porque eu pensei que nessa já tinha dado na outra Eu continuei batendo certinho Olha lá o cara falando, ó, sem dano Só bate Espera aí, coisa, sai Muito coisa Sem dano E os galera, tudo ali morreu também, né? Ah, o time inteiro lá do outro grupo morre Quatro pessoas morrem E é os três, cara, ali Você tem que quebrar ele Pra depois despejar as bolas Você não bateu, não cai Não, eu usei todas as minhas skills lá Aí eu tava aqui pegando Aí eu peguei e saí Carregou, descarregou E eu taquei de novo A gente tem que acertar o item Ah, esse item Quebrou já Que tem que fazer aqui O que é que os goblins atingam tão opressivamente? O que é que fazer aqui? Tem que matar os goblins, né? Tem que matar os goblins, né? Vê se o seu brudinho tá certo aqui Ah, é esse aqui, né? Não É só pra bola, já te expliquei Ai, meu Deus Pô, não quer mudar? Ah, tá Por causa desse bicho Que planta aqui, ó Não quer mudar Ah, deixa assim Aperta cá Aperta cá Aperta cá Aperta cá Muda Não quer mudar, ué Ó Fora deu Aperta cá Muda os seus skills lá também Para dar Isso Pronto Eu não sei Minha mãe Tocina Que isso Agora você Também Aperta o ar Aqui Vai ter que usar mais forte aqui Cara Vai ter que usar mais forte aqui Se eu deixei Que planta Se eu deu Eu tô planta aqui em cima E não dá pra pegar Se eu tá um já O meu tá dois Vem cá Vem cá, mano Me segue, por favor Você tá indo ao contrário Vem pra cá Mas eu não completei, não Aqui, uma planta Vem cá, mano Tem um planta ali Parece aqui Um cara de caga Ali, né Cabe Tá mais forte Aí, deu Vou lá pegar a planta Que eu deixei Ih, vai ter negócio É vento ali, ó Deve Bora Por isso É o que tá Assim Vai 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 Bora Aí, você andou, ó Mania Que tal, que dê Pega, pega Oh, mãe, tá Não, não Eu achei que não ia dar Aí, ó Missão Não, não O que é que É Não, não Sacana Isso Não Não, nós deveríamos ter fugido com eles por agora. Os cavaleiros. Não tem cristal, tem que botar pra caçar, eu não acho de jeito nenhum. O próximo mapa, eles falaram que é bom pra achar. Vai. Vai, F5. Vai, tem que curar, né? Cura mesmo, é que ele não sai do chão não, viu? Deixa eu te falar a verdade. O que no mundo está acontecendo? Como ninguém poderia fazer algo tão terrível? É o mesmo. E ó, vem cá que merece aí embaixo que acerta todos os itens. Temos que parar eles. Completou a missão. Manteias todas aí salvando. É o ideal pra mim. Nossa. Deus, sai bicho. Ele não morreu, bate nele aqui. Ah não, deu. Ó. Nossa, ficou só um tiquinho. Aí esse poder aqui podia colocar ele no outro, né? Ele é muito bom. Olha lá, usei sem querer. Bicho, não dá não. Não dá pra mim, amor. O bicho tá me escutando. Viu? Você deu certinho, mas não. Nossa, vou conversar, vai. Ele tá batendo. E ele é tão terminado. E aí, vai, vai... Ah... E aí, vai, vai... Ah... e a que mostra o que que tem no mapa esse não tem eu não adianta ficar usando é pesca armadilha árvore e madeira e eu apertei o g e ligou isso aí não tem nada fazer lá já fizemos eu posso também que tem outro eu não ah não meu deus vários cristal é o que você vê que faz o que eu fiz e nem viu e aí vem cá tem negócio para acertar o item ele depois dessa missão o que são essas coisas? tem medo de um inseto acerta o item eu odeio bugs o Commander Avel must have also seen quer tentar de novo para outro grupo? pode pode então vem cá acertar o item estou te falando já eu estava longe já o que vai ficar aqui? o que vai ficar aqui? não, não pegou a plantinha vou pegar a plantinha vai pegar a plantinha tem ninguém nessa rola nossa foda né? pronto tem uma plantinha tem uma plantinha aqui vou pegar as duas peguei ali duas agora tem que ter elevador tem que esperar deu vem amor elevador vem tem é é tem é é são é são 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 é Não tem oito caras. Eu apenas me lembro de algo do meu passado. Eu até esperei um pouquinho para não ser, né? Há muito tempo, você poderia perguntar um garoto na rua o que você quer se tornar quando você cresce? E eles responderiam. O Comandante dos Soler Nights. Vamos dar direção. A pessoa que passou antes é o 3º Comandante dos Soler Nights. Eles dizem que ele derrubou o Lair do Necromancer em uma isla. Você pode acreditar nisso? E o sucesso era o único e o único. Eu pensei que era um bicho que ia atrair no seu braço. Olha lá a missão, Diário. Ah, é ruim que você já acabou tudo, Diário. Nós já estamos chegando tão longe. No fim deste rio, é o Vila de Woodville. Eu vou ir em frente primeiro e ver o que está acontecendo no Vila. Aqui quantos minutos? Aqui três minutos vai abrir. Mas não tem ninguém. Aqui não dá para passar só nós. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que estão acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vem, bicho. Ali, mal, tinha um coelho de plantas. Pegar a planta assim. Nossa, velha. Bem escudida. Tem mais outros ali, planta e coelha. Tô lendo, tô lendo. Tem que matar, onde é que você tá indo? Não, é a área da missão. Tem que matar. Vai dar, eu acho. Ali, olha, o caveirinho ali, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vai matar essas galerias bobelas livres, né? Tem dois ali. Tchau. 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 eu não consigo olhar os itens do cara e agora se eu x tá level 3 tá curando bem mais eu x né ele tá bom tá dando muita defesa também a gente tem que pegar a vida fica a vida que é boa e aí oi 1485 oi se é bom eu não ia dar lança até que fino a fazer um que é mais cheio o outro é 1345 né também 1343 eu tô não tô com sete azul tomar é fácil também não eu tô toda rocha não só tem isso aqui lá no serra luzes control a diferença agora não é como ano aqui foi mesmo pensa não vai passar fácil e esse vai é o cara é bom né aí que é isso morreu tudo é um dead blade também é o que é bom é muito DPS aqui é né aí o DPS avanço e a dead blade devia ter gastado eu eric e agora demora encher né um pouquinho tem que bater a encher matou tudo a vez encher não o seu é que é o seu Z mesmo não tem Z não não mas é o modo de falar assim o meu não é não é Z aí o seu é é o Z mas que o R é esse que é normal e aquela dá aqui não é normal é o dano que ele tira é porque ela tem que carregar né carregar ali quando bater para carregar igual o Z é tipo o Z do seu dead blade então é exatamente o Z eu tenho que bater 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 para carregar só que é isso que é normal tá vendo que essas aqui é as gás esses pontos aqui ó mas eu sei o que eu montei né com essas duas e aí gás aqui as mãos ali a mãe que tá para a praia não mas aí você usa isso aí dá o poder do meu Z aqui se eu usar o meu Z aqui é tipo isso então é exatamente isso é isso que eu vou realmente não é porque é uma pessoa que eu vou fazer eu falei que é chapa só desse negócio e mandou ah já agora apertei meu erro teleportou aqui perdi meu erro e aí 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 eu usei os tirator e aí e aí e aí e acabou 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 ficou bom velho aий e esse aqui o meu 600 de ouro e a mãe apareceu e não não bateu direito e agora ela é lá para pegar esse cachetei o cachete você vem aqui ó pode pegar 200 ouro e eu acho que esse item aqui ó que vem na caixa e também vem 10 dá para você montar armadura com ele dá para pegar peça roxa vamos ver o que vem de ouro e bom tudo melhor para abrir essa carta aqui também e a proteção Magic o que é o meu filho e a banda card eu não me engano tá cheio demais pegou essas pedras também que é tudo melhor e da manhã vida e cadê a caixa que eu tenho e essas cartas que eu vou abrir negócio de carta de novo velho para abrir um tanto isso aqui ó a carta lote de carta e abre mais um tudo melhor para abrir o baú fazer que que vem é isso aqui 10 peça dessa e não sei se compensou com o principal não vamos e é para pegar para abrir e agora é hora de que pausita né e eu já que peguei no 1 e no 2 Aham e do que assistir ele crítico isso aqui pode usar o escama de um escama não sei o que para trocar por armadura tá então eu acabei aí vai lá no seu Zingrave ver se ativou um desses itens depois nossa perdi dois nossa que bosta eu perdi coisa pra caralho nessa joia eu vou ter que fazer isso aqui para não perder vai lá no seu livro aí você não perdeu nada aqui que aconteceu com o meu nosso deus ficou ruim né vou ter que tirar um esse aqui eu perco vou pedir ataque não ficou bem bem decadente eu perdi do mesmo jeito é tá triste eu quebrar mesmo assim oi 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 deixa eu ver um trem aqui e dá para desmontar e aí liberou essa aqui para nós ó é que essa que tá fazendo marcar o mundo macacão é é normal não é hard não é preciso é isso e passar o líder e passar o líder a miséria o que é de saco o velho abrindo essas cartas para desocupar espaço pode fazer você pode amor e abrindo as cartas aqui para desocupar espaço no jantar ela o personagem e aqui também não deu muita coisa no peguei esse que eu tive que usar aquela hora mas eu tenho mais dois que eu peguei debaixo eu não tô pegando tanta coisa inventar que tá completinho mas a missão amor eu tenho que apertar F5 em alguém e cura o meu Deus é só clicar eu cliquei agora isso é esse aqui é um vídeo que não tava comendo pipoca quando a gente tá comendo pipoca a gente viu do 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 branco isso eu nem nem lembro as mecânica direito ah das estrelas eu lembro o número das estrelas a gente vai ver as estrelas lá em cima e isso vai ficar onde quanto tem? se tem quatro vai ficar onde quatro vamos ver os nossos amigos 1415 1415 1430 1415 essa é gótica também gosta da de beija é no pretão não faltou só pro batom mesmo você não pôde batom no seu especial então? não eu deixei a boca normal assim rosinha mas claro você que gosta de batom não pôde? deixa só na verdade seu nome de batom né? nem pp? nem pp? ai você pode me beijar não ai você não pode me beijar não ai você não pode me beijar não vai anular até pelo menos vai assistir o vídeo antes não mas escudar a outra tá melhor do que essa meu a área ah é? porque esses escritos são fortes né? esses bichos aqui do meio é mais forte ah tá entendo tá meia hora não aqui ó não eu fui nem isso ixi teve um que parou ali tá paradão vai ser mais forte vai ser mais forte vai ser mais forte e o boss aqui também vai ser mais forte e o que? parece mas vc mene tá matou um mene não 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 e eles Vamos lá. 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 Caraca, o bicho tirou a minha vida inteira no raio dele. Aí me deu mó boa luz no chão. Não, ele deu com a boca. Ele deu um, dois, três, tudo em seguida. De mim. Ixi, morreu todo mundo. Cara, o pior que esse bicho dá muito dano. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Quanto tem? Quanto? 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 Não posso ficar no cara não, né? Não posso ficar no cara não, né? Não, não marcou? Aí o cara foi no meio. Ali, ó. Embaixo. Não pode ficar no mesmo o cara não? Tipo assim o cara... Tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. aí? Tem que ser muito rápido. Não. Não, não, não. Ai, nossa, não, não. Ai, nossa. Que tensão de trocação. como ela é a menor valeu e agora é a próxima a gente acabou que o cara é forte o cara é muito forte você tá doido deu 900 de ouro esse pelo menos o livro que eu comprei então pega esse livro livro? onde pega? aqui? vou comprar esse aqui você não comprou o livro não apareceu pra mim confirmar o livro aqui você comprou? não ai apareceu eu comprimi cadê? pegou não mas o que que eu confirmei aqui então com o livro aqui de todo tamanho tem que clicar e abre que estreia azul outra carta que você tem pra liberar e aí tem que olhar por isso que eu falei que você olhar aquela hora pode sair ai esse aqui é bom eu vou olhar ali fora vou guardar não é precisar de um baú urgente aguarda esses itens tem muito item aqui muito saquinho de um país nessa carta eu vou usar isso que eu acho que eu dou eu vou usar esse aqui de novo eu vou usar isso aqui de novo isso aqui de novo eu vou usar tem um baú O ataque reducte e move reducte Eu to perdendo a defesa lá só para perder outra escolha Aqui é o livro Esse aqui pode abrir? Mas abre agora não Abre o que então? Tá cheio de tempo para abri-las Aqui, aqui Estou perdendo muito disso aqui Isso aqui também? Isso aqui vai vir carta Aham Deixa eu ver se abriu alguma coisa para nós aqui Não Não Aham 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 eu vi ela 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 Ah, eu também não vou usar. Termina a missão. Eu acho que o Forresto foi na direção do Grand-Secretário Heiger. Heiger Manor. O Comandante Ravel está indo lá? Tudo bem. Os vilares devem estar seguros agora. Vamos juntar um triporto? As pedras aqui que não é para... Uma gente pode vender, outra gente pode... Deixa eu não... Hum? Não, não, não. Eu tenho atenção. Ai... Eu vou abrir. É só um livro. Eu vou abrir do... Um, dois ver! Um! Ataque. Gabi. Esse aqui, ó. E aí, saco de cima. Bora, baby. Bota aí, ó. Bota aí, ó. É, eu nem andei dessa vez. Uma hora eu faço certo, outra hora eu faço errado, outra hora eu não vou até acostumar. Aqui, ó, outra. Ixi, Zai vim me pegar. Aí, você deu. Já pegou? Tá, vai. Viu? Viu? Viu. Tem mais aqui, ó. Ó, que brilho de cavalo. À toa. Tá. Tá árvore, gente. Vai ter outra planta ali, outra árvore. Deixa eu ver que leve que a gente tá. Eu tô level 9 de árvore. Eu tô de planta também. Só planta. Só planta. Aí, ó. Aí, ó. Ó, tem missão de tempo. Deixa eu trocar. Troca os negócios aqui, ó. Passa pro outro. Deixa eu atacar. Já tá te atacando. Nada. Ó. Tá morrendo. Tem que esperar um pouquinho. depois sai de bombar. Vamos dar. Vamos dar. Deu. Deu? Aí. As skills também. Tá, tá. Porque entrou na dungeon. Aí, entendeu? Entendeu? Entrou na dungeon. Deu. É golpe de preventivo? Que é aqui? É. É. É quando você dá o primeiro ataque. Vai dar muito dano. Ah. Só funciona que o bicho é frio completo. Aí, ó. Completamos. Aqui, ó. Coelho, ó. Pega aqui. Coelho aqui. Coelho aqui. Ah. Vou matar. Coelho aqui não. Matei. Ah, é ele. Bixinha, não consegui nem pegar. Não consegui pegar não. Os bichos me matando. Peraí. Peraí. Deixa eles bater não. Acho que matou todos. A gente conseguiu pegar. Agora. A gente precisa disso, amor. A gente precisa correr desses trens. Aperta o B e depois o T. Pega a planta aí. Ah, chega COVID-19. Ah! Oh meu deus! Oh meu deus! Vamos começar! Você tem um dia para o bichar minha voz? É muito tempo que eu ouvi sua voz. Esse bicho está todo bichado. Por que ele está atingindo assim? Está tipo um rádio falhado. Parece que alguém está atingindo um campo mágico que interfere com a comunicação. Está brilhando, está vendo? Está no nível 2. Olha o que pegou. Que tanto estranho. Tudo que eu preciso. Ficou forte, baby. Estou pequena e completou a queda. Também ganhei. Não precisa ir na cidade, amor. Tentar upar. E aí? Uai, baby. Está ótimo. Vamos fazer essa missão aqui. Colete o set mais pistone. Você gasta o seu primitivo e ataca a prova. Olha o coelho aqui. Olha o coelho aqui. Mata aqui rápido. Aqui, olha. Espera aí. Cadê? Ah, tá. Ah, tá. Eu aperto o carro. E o que? E o outro? O que? Nossa, o que é difícil? Ah, não. Ele corta não. O coelho subiu. Não, não. Tá aqui. Meu Deus, você é muito cego. Matou? Ele morreu não. Morreu não. Isso demorou. Tem tempo. Pega o negócio aqui. Eu pensei que ele tinha morrido. Mas ele na verdade sumiu. Que merda. Pega a árvore aqui. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Eu posso te ouvir clearly, agora. Um desinfluído. Que merda. Você me bate na aonde, vai apanhar meu sangue Criaturas Missão completa Oh, ele é ruidinho Eu tenho uma ótima ideia Vamos lá pra baixo Vamos lá na cidade tentar upar? Vamos Então vamos Aperta M Ih, não tem como Não tem cidade, só tem essa Não é possível, tem sim Dá pra Norte Verne, dá pra ir Você vai ter que ir a Verne Castle Fala, aonde você foi aqui? Você abriu aqui, né? Tá Ah, tá Você ficou aqui Ferme cá Ferme 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 Você tá aqui embaixo Pode embaixo Pode embaixo, eu vou lá em cima pois vou mia o evento também Ou wa mí embaixo Ou você decide ou criatura Por que eu vouismo porque eu tenho que ativar o evento Para a gente ir Tá, vamos ver se eu prendi aqui Verne Clássico em baixo e vamos ter que fazer a pedra e o personagem tá perdendo tudo velho não sei porquê acho que é das armaduras não as armaduras não tira e o que eu tô perdendo isso tudo lá mão speed 2 ataque só de dois tá aqui Paula defesa dos três defesa do que a defesa e ataque speed velho o meu dá joia o que que é para mim fazer o próprio personagem amor o personagem dele o amor 50% eu não vou deixar conta de 50 só que é para deixar deu certo Não, não tem, tem que te pegar lá Tem que pegar o baú Pode pegar aqui ou já tenho? Já tenho Falhou Tem muita pedra Agora eu tenho que usar o que? É esse baú que me pegou Isso aqui, ó Tem dois deles, né? Vamos que vai dar a gente, olha lá Os negócios que eu vou guardar Agora Beleza Olha pra sentagem sempre, tá? Viu? Viu pro level 11? Viu? Gastei o ouro, tá vendo? Não é prata, mas não, é ouro Cada vez em 70 É, por isso que não pode Agora é falho É só que quando falha você ganha mais 3%, agora é 53, tá vendo? Quando falha eu morro Ixi, não vai dar não, só pelo barulho Eu ouço o barulho antes Tem uns livrinho que não ganha, tá vendo aqui, ó Aumenta 10% a chance Pôr esse livrinho, mas não vou pôr Os dois Não vai dar, só vai dar não Ah, não Caraca, eu perdi muito aqui 3 vezes Agora vai ter 69 Não, foi 3 vezes Não, não Não, não Não, não Lá pra frente foi 3% 3%? Falhou, velho Ah não, diz isso, não vou ler isso aqui mais não Credo É o mais que tem chance que você vai deixar pra lá Você tem que pensar também Ele nem, quanto que ele tem? Ah, agora tem, né? Porque agora eu já perdi 5 vezes Depois de perder 5 vezes, não é possível, né? Depois disso, eu perdi tudo já mesmo O negócio lá, já era aqui E o meu falhou também Tá 50% falhando, velho Tá uma bosta isso Já também Falhou Já de novo Já sei até que falhou, só por barulho De novo Eu adeus Caguei Ó, tem outro 11 Dá pra upar isso aqui também Aí, joão Aí sim Vai lá, um pra tudo bonitinho pro 11 Ah, eu espero que ela vai acabar Oh meu Deus Saiu Saiu Falta eu errei Falta Não, não é a última agora Porque ela vai acabar Vê se você tem mais baú Tem um que tava 10 e um que tava 10 Ah, mas foi Eu abri E você tem da chás que amanhã você vai pegar Você gastou a hora toda comprando pra mim Que merda Que merda, né Falou Tá dando certo Tá, então vou ver se eu tenho Passa no mouse nesses baús Aí, ó Tem Nossa, que belezinha Dá pra você tentar mais umas 5 vezes É Falta 2 Agora 36% Só 36% Não, vai diminuindo mesmo, hein Isso que é foda 36% Aí Mas Deus Ah, nada Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra usar Ah, tá Quanto por cento Ah, ai Que deu Que deu Que deu Abre essa carta Aqui, tô adorando a carta Eu vou parar de abrir carta Eu vou abrir só de 10 em 10 Não, 35% Já que não vai dar Aí tem strength Tem baú que dá esse negócio aí Acho que aqui já pode usar Ó, boludo Boludo Que tá aí pra ver se nós vamos usar agora ou não Cadê os itens Aqui, ó Tá vendo esse Cadê Boludo Leite Nossa, que não Vou comentar que não, né Porque senão depois eu precisar, né É, tem uns baú que vai dar isso aí, entendeu Um baú que é, velho Um baú Aí, ó Esse aqui, ó Essa pedrinha Aí você vê, abre ele aqui, ó Você pode escolher qual desses três você quer Aí eu pego aqui, ó Um desse Vou lá, pego um desse Vou lá, pego um desse Aí quando eu for fazer isso, ó Vem cá, ó lá, ó Se eu quiser eu posso colocar os três, ó Ó, posso colocar aqui Aqui E aqui Aí foi pra 53%, tá vendo Só que eu acho que não rola de ficar gastando agora não Mas 38% é muito pouco Então, o que que eu faço? Tem 35% ou eu aumento aqui um tiquinho? Sei lá Tá quanto? Tá 35% Deixa 37% 37% Aí, tá bom Tá bom, ó Tá Tá pra ver, tá bom aí Já Deu certo 37% carregado Eu tô tentando meu vídeo um monte de vez Olha lá, só faia Acabou Mas fui cagada E eu 12 ainda Deixa eu ver se tem mais Tomei o último 41% Eu vou pôr Pô, pás Metade desse Vamos ver Falhou Falhou Acabou 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 Cara doce Acabou Bebê Falhou Agora Seu tá quanto Eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando Aí você vem cá, amor Olha Vamos lá Dar umas useadas Nesse aqui A carta que eu vou usar Esse aqui é tudo também Pra ver Esse livro aqui Ajuda Ó Opa Ele dá mais 10% E tirou Não pode pôr Agora desse sentido Tire 2 Tire 2 Eu vou guardar Tire 2 Tá, então eu vou guardar As cores Ó Abriu aqui pra mim Mais uma coluna Vamos guardar Esses Tens Aqui Pedro Vem As pedras Vão Essas Eu sinto Isso vai melhorar A sua vida Eu não tenho não Tem sim Você quebrou elas roxas? Quebrei as que tava ruim Não tinha nenhuma boa É porque você é nem feia Meu Deus Você quebrou as pedras Que você acabou de pegar Da dente Eu quebrei as A vitalidade tava vermelha Não É 451 Não, as que eu quebrei Tudo tava vermelha Eu tinha visto Você não viu não? Eu nem abri pra você As que você pega São as mesmas que eu pego Então, pronto Então, mas não Tá, você pegou É de outro nível Eu, antes de eu quebrar Eu olhei uma por uma E todas estavam vermelhas Isso aqui tava vermelho Menos E o negro no ponto Não tem como Tava assim Eu conferi Eu não quero você conferir Eu fico meia hora Só conferindo esses três De ponta aí, ó Tanto é que você me xinga Bom, pra te mostrar um negócio Aqui que é cada um de onda Que tem o level da pedra Ela não Tanto é que isso aqui Nossa, eu fico mais Uma hora Pra eu pegar o melhor Isso aqui, ó Ó, isso aqui a gente pode fazer Não pode não Qual que eu vou guardar aqui, hein? Olha lá Tem um nível da pedra Que é da Toda missão É dar um nível da pedra Pode usar isso aqui? Sim Pode? Pode Ih, não dá pra usar Não tem que abrir à toa Vou guardar o que você Ah, é? Vai ando tudo Ah? Vou guardar esses trens aqui Depois tem muita coisa pra vender também Vou guardar esses trens Essas porção eu não vou usar agora Esse aqui também não vou É bom carregar Se precisar bomba Você pode abrir lá O negócio, entendeu? Os bomba aí Pode deixar Maravilha de pedra horrível Olha, olha Não, sei não Sei não Por que? Você tá nem usando Você vai vender depois Essas moedas ali Você pode usar Essas moedas aí Que você pegou Aperta Alt e N Antes Não, você apertou só N É Alt e N Alt e N Apertei Alt e N Agora apertei Alt e N Esse aqui é N N N Alt e N Ué, mas você viu Apertando Você solta Você tem que segurar o Alt E apertar N Pega aqui, ó Eu apertei Só foi errado, então Nossa, mano Olha isso 2,75, amor Olha, desanima lá Outro 75 falhou Esse jogo Tá muito roubão, mano Horrível Outra pedra horrível O Tini Irmã, é nada Que presta, gente Eu vi aqui Se vai ficar bom E o barulho Vamos ver o barulho O barulho Não sei se tem menos O resto pode Pode tirar Pode tirar Tira O que é isso? Esse aqui é quando alguém está vendo? Tá vendo? Como que funciona? Tá vendo? Então é quando alguém tá vendo ou é eu? Ah, não dá pra não ver não Vem cá, rapaz, danseada na inventária, ó, vem No baú Tô chegando lá no baú Deixa eu não pôr Ai, do que? Tem o que fazer? O que que é pra fazer? Você vai vir nesse baú aqui Tá, tô do lado, opa Aí no baú você tá vendo que tem essas pedras aqui, não tem? Que as que não brilham Tem a vermelha que brilha e a que não brilha, certo? Vai tentar colocar ela lá, junto com a vermelha Tá lá no 2 Fica aqui no 2 Aí você vai pegar essa vermelha E tentar colocar em cima da outra Deu? Deu? E aqui brilha pra guarda? Não, esse é que você usa pra fazer o susto Então é essa aqui, né? Pegar a azul e colocar por cima Ih, não deu? Que é essa? Aí, essa deu, não deu? Fiz com a vermelha também? Fiz Coisa vermelha ali e azul E a azul ali Sim, aí apertei aqui, aí juntou Aí tá tudo aqui, ó Uma só Não tinha nenhuma dessas aqui vermelha não Não tinha nenhuma dessas vermelha não Sobrando? Tinha, eu vintei lá Ah, sobrando não Pois é, aí você vai vender na loja essa aqui agora Essa aqui você pode vender Sem brilhar Aqui ó, sem brilhar Que brilhar tirei três Aí você não vende elas Aí você pode ir lá na loja e vender Tem muito saquinho, Jillian, nossa, que você também olha tanto saquinho que nós tem Não vai guardar mais nada, não? Não, não vai vender agora Tá bem, tem um chique-chique aqui Você pode deixar ali No caso da admissão Aqui você pode abrir Mais O que você pode guardar? Aqui você pode guardar Sobe É, né É Mas vai dar uma venda de dinos E a gente pode escrever um deck Um C aqui ó Pra criar item Tá, então agora não vai vender O que você não tem não? Esses trem verdes assim ó Aperta P Esses trem verdes? Esses trem verdes? Isso aqui? Não, e ó Cadê? Ah não, não tem isso aí Ah, esse aqui só tem 10 Isso é Tier 2 Uhum É Classe 1 né Não, classe 1 Classe 1 Classe 1 Dos outros daí eu não tenho não Deixa eu ver se eu não tenho medo Tem do Tier 2 Ela passou a abrir essa carta aqui ó É, então bora Eu vou te mostrar Não, tem um trem que você tá pra guardar Esse aqui é só pra guardar Esse aqui é só pra guardar ali ó Já há de 7 horas ali É Tá bom Tá bom Uh Descê da poção Não 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 tem ó Não, mas esse aí não ia achar depois mano, galera É que faz os itens ó, nessas armas aqui ó oi essas escamas oi 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 esses aqui só que eu não sei se não sei é melhor que o meu e eu posso fazer também de lá pegar entendeu aí dá para trocar aqui eu vou pegar mó gasta sem de ouro não vou fazer estão a gente não é muita coisa aí eu posso pegar lá na donjo e quando a gente vai fazer e eu não tenho poção aí no mapa não né tem aqui ó aqui ó aqui não é no próximo a gente vende ele a gente pode fazer um evento que esse lado aqui e tem uns gols que diferente mas tem direito para liberar isso aqui ó e a bomba não esquece e tem a torre para fazer se quiser fazer um bora e essa é lá em cima né e a gente passa para lá vamos fazer a torre é mó bom é vai chegar uma lá que você vai ter uma sete Ah você vai ter que precisar de que os itens lá não sei se você tem Qual Pá doidinho, dá pra passar 47, deixa eu ver esse inventário, que é as bombas, deixou a bomba? Hummm, olha aí, não sei. Não sei, não sei não, deve ter guardado. guardou, guardou até a bomba destrutin lá, que era pra ter ficado e guardou e pra pegar de novo? não, é pra passar o outro lá vai, mas acho que até chegar no 47 dá pra você ir sem mas quando você chegar no 47 ah tá, mas eu vou usar agora? vou dar 47 se você chegar lá, você vai precisar sair de lá pra poder pegar se você pegar, vai agora não, eu não chego no 47 não mas eu e você não tem isso aqui, ó e que te compre o tier 2 você tem do tier 1? vai, não dá nada aqui preste, eu acho vai lá no seu baú eu amo é, aqui ó isso, pega isso só que tem outro baú que tem as trem da bomba aquilo ali que tem 3, ó esse aí é, precisa disso aí vou pegar os 3 esse aqui, pega esse ticket tudo aqui, ó pega, pega não, só aquela, você já pegou 3 eu acho que dá tá pegando tá pegando vou pegar esse aqui também beleza, pode sair daí, ó vou pôr pra achar um negócio aqui, ver se você acha quem vai achar não é, mas você pode vir cá pra torre aqui também não sei se vai achar a torre ficando lá perto de mim Fica aqui onde que eu to aliás, tem uma torre aqui, e abriu outro nível pra nós, tem esse aqui também ó, que abriu, acho que você já pode entrar também, nós nunca fez, ah, meu Deus, aqui pra eu pegar a joia, level 3, e isso ai? Tir 3 ó, isso aqui é tir 3, isso aqui é tir 1, não enrola, onde que é? Isso aqui, isso aqui é outra torre, Tony e espiracha, não sei o que que é isso aqui, cara, isso aqui é tipo uma torre, a torre mesmo é aqui ó, você tá em ultimato? Não, não, eu estou aqui, ah não, eu estou aqui, você quer tentar fazer um de quem? E tem uma nova aqui também, que nós nunca fizemos, que é isso aqui ó, bolso alto, mas isso aqui acho que não compensa, tem essa aqui olha, eu não sei isso aqui, e é sozinho que entra, Tem outra, que nota? Leveu um, levou dois, cadê você vem uma caixa? Essa caixa vem o que? Olha lá, fala lá. Vem livro, vem isso aqui lá. Quer tentar fazer isso aqui ou o outro? É... Cadê? Onde você olhou aqui? É sozinho também. Não, vamos lá na outra que é mais fácil acostumar pra você esquentar. É aqui, ó. Clica aqui. Dá a enter. Aí você escolhe essa build. Põe, ó. Você vai querer build de dano. É, espera aí. Eu tenho que sair da parte. Vambora. Vou começar. E eu posso escolher qual. Qual melhor. Ah, o primeiro. Essa aí, olha lá os skills. Essa aí do suporte. E a outra de dano de treino. Uma é pra matar a boss, outra é pra matar a bichinha área. Ó, vai, né? Tem que sentir melhor pra usar. Acho que vou nessa aqui, senão eu morro fácil. Tá, vou pôr pra entrar. Vambora, só daí entrar, hein? Quatro, tem quatro? Você tá em qual? Daí, daí entra a mão. Tem quatro. Só que não é, tá fortão, né? Pra pegar uns itens que nem... Nem vai ser útil, mas vai tudo vender esses itens. Ih, a boss. Só vender. Tá devagar. Tá, você tá na 35? Vamos ver até onde a gente consegue emo. Se pegar 50, você ganha três pontos de kill. Se eu chegar no andar 50. Hum... 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 Agora que vai aparecer para mim o bicho aqui, ó. Não demora não. Não. Nossa. Aí você podia ter ido nele com o Q, você apertou o espaço, depois o Q. Só podia, era só apertar o Q. Deu o Q vai para frente. Vai para frente. Ah, nem. Ah, eu fiz certo agora. Juntando os bichos todos, ó. Facilmente, vai andar. Fiz um bastão de alvo aí, nem adianta. Uhum. Olha lá o tanto que eu estou juntando. Está todo bom. Sai, sai. Se eu fosse isso aí, ia com a outra build. A outra? É. Vou colocar a outra. Põe a outra aí. Tá. Ai, peraí. É a dois aqui, não vou lembrar, não? Ah, não dá pra... Ah, agora deu. Pois, não tem também. Vou colocar. Pronto. Aí, principalmente no boss, o primeiro ataque você usa a mão é forte. Vai, vai, vai. Eu já estou em uma safra, hein? Vai rodeando isso aí. Vai rodeando, vai enchendo. Não vai nascer toda vez, não. Vai andar. Dois é o R. O que é? Dois boss? Bora, cachorrada. Não entende cachorro. É quando você juntar no meio ali, junta uns bichos e aperta o R. Tá. É agora. Aí, ó. No, meu irmão. Você viu isso? Não, você não viu. Nossa, você já podia usar o ataque muito forte mesmo. E se quando ele está com vida cheia, é a sua runa lá, o Grave, bom. Já matei ele. Aí você dá aquele primitivo e ataque. Quando ele está com vida cheia. Mas o E, né, não? Porque o E tem uma setinha. O E tem que ser o dano acumulado. De uma vez. A skill que dá muito dano. O E dá vários danos em seguida. É só o primeiro kit que você vai arrancar dentro. Então, no caso, é o... Não sei. O primeiro kit, o skill que dá o dano de uma... O forte, assim, de uma vez. Ai. Só tem seus dois E, é a bossa. Aí. Isso é pouco. É. É, então, não sei. É, não é, não é. Tem que ver qual que... Ui. Nossa. Nossa. Não, eu sei muito ruim essa aqui. Ainda pegou. Ainda pegou. Isso, cara, eu vou tirar a vida. A gente vai usar na área. Você tem que escolher onde você vai usar. E aí, viu, deu pra ele tiver ataque. O golpe, por exemplo, é o primeiro kit. Aqui, então, vou fazer isso aqui. Eu vou apertar espaço, não. Se ele andar de boa, pode até um praia. Aqui, ó. Tá juntando. Ó, tá juntando em tanto aqui. Olha o que. Olha o que. Olha esse aí. Aqui, ó. Tá juntando também, ela. Lá, tá, tá. Ó. Foi muito bom. E aí 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 que deu o golpe preventivo e depois tem que subir qual esquilo que dá contra-ataque E aí quando bota o caso você deixa ali depois você lê depois eu te ajudo tá aí agora eu acho que é o W eu posso juntar aí não, mas tem que passar a cor deles é, vai passar um pé deles E aí, vou chamando a atenção Ih, a gente acaba de sair ali não Aí você também dá golpe preventivo não, todas dá só vai dar se o bicho estiver com vida cheia completa depois é só o primeiro hit que dá os bichos com vida cheia dá um ataque normal aí você vê, você perdeu o vídeo aqui lá não, tem um não, esse já tá com skill forte nele Tô esperando o W Cadê? 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 Ah tá Ah tá Agora não vai dar mais, ó mas nesse aí vai dar, ó lá viu igual que preventivo Aham tem que pensar com vida cheia só dá em bicho vida cheia é isso que deu é por isso que você tem que aproveitar um ataque bom o primeiro ataque vai dar mais 80% de dano já que você tá nível 2 só dá 30 a obra filha mora morrer você tá morrendo rapidinho vai lembrar essa cobra aqui tá só tem que pegar o que é o que é o que é a o, 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 o cop, tu venti E aí eu vou ver nela aí a coisa vai lá tá com essa disse que o azul vai tudo é tudo modificar tem tempo tudo muda acho que até brilhando é Zé melhor E aí e o mole cara é agora que não tá quatro sem a dois já é o melhor de tempo Eu estou lá dizendo nela já. Nossa, eu vou demorar uma vida. eu passei esse aqui com outro personagem não dava forte não acho que você também passou com esse cobre aqui com o outro foi rapidão não foi rapidão não tá louco e fica magra que eu te passei eu sei eu acho que foi cada blade que eu te vi eu nem tava vendo que sei aí deu um eu sei dá dá eu esqueci eu vou botar velho e os itens que nós vendeu e deixou no barulho gente tá pegando tudo de novo é mas deixou lá é que é outro bode de e não agora que chegou no dois e aí ó esse aqui cortou ela eu vou ver é o outro não tem ela também que eu acho que tá batendo aí é tá me ajudando eu passei o outro boss e não que merda não era para ter usado se tem agora não tá no quarenta e um e lá agora tá vendo o ataque ao pão largar e aí eu tô boss eu tô mais forte lá que é o E aí ó talvez tem que usar ele é ruim start que é isso deu ataque lá espada eu não derrubou eu nem dando você não viu não tá bom você vem aqui e aí E aí E aí E aí o resultado é quase chegando difícil hum hum R, tá lá no meio dele, já aperta R, R, não usa nunca, ela é mais forte, para de andar. Que isso, deu 500 mil agora, você não viu não? Naquele primeiro ataque eu foguei. É porque tava com preventivo, né? Então, 500 mil, é muita coisa. Usa meu Z agora, né? Não precisa não, não. Ih, já era. 644 mil. É, deu muito. 42, tu não é 40, eu não estou com Z ainda. Ué, aproveita. Eu já acabei. O Z ativado é ótimo, vai acabar agora o meu Z. E acabou. Que bad. 43. Esse aí não é bom você usar. O W? É, tem que olhar o primeiro dano, amor. Presta atenção, tá falando, não sei? Se eu usei no outro lado, é um muitão. Tanto é que eu te falei, é o W. Que bom. Ai, hi, hi. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Poxa. Ah... Vire... Well, it's a guild fight. Cadê os bichos? 468 mil Matei o bicho Nesse ataque preventivo Nesse ataque preventivo Então Você tem que pegar esse que o mais forte Você vai dar até mais Ah, então é ok Não é mais Ai, sobrevive Eu tenho isso É, tem que ver se tem outro que dá muito dano Primeira Por exemplo, o Marcos Aqui é meteoro Onde é que é metade preventivo? Mais de um Nossa, Deus Ah, fefez Eu sei que meu Deus isso aqui não acaba você tá na B4 também? porque ela é muito chata é, tô nela nossa não acaba, tem meia hora que eu tô que chato era uma porrada, amor? também só uma deve, eu 48 mesmo cavacei ela que mentira, você viu? já tinha saído da área o último é o boss ainda, eu acho o boss aqui? não 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 não, assusto vou chegar aqui vai meu irmão ai, esse bicho é muito chato essa menina meio desse o que você quer é o seguinte passa essa aí em dano sucesso aparenteisinho, puta, quase chegamos anda meu irmão não, nossa, eu morri ai, que susto tirando de quindidão ainda se fosse no outro morre num hit é, hit kill se não tivesse level é, você lembra né, que você fez com o outro o outro? como que eu fez isso aí, não? fez? ih, já então, era hit kill mas por que você fala? você fez foi pra dead blade ah tá é verdade porque eu quero mais mais fraco ele é de coisa né era um hit kill você tomava um dedo você já morria sucesso 46, agora é 47 ó vou pôr o item deixa eu ver se eu tenho item nem olhei falando start não, você já 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 E agora é o fudido Nossa Nossa, ele coisou eu Tem as cachetas de bomba Ih, acho que eu não tenho as cachetas de bomba Não tem Não? Não, tem uma aqui Cadê o lobão? Tem uma esquerda de poção Cadê o lobo? Ele tá invisível Ah, não tá Vou passar normal Foda-se Start Nossa Nossa Só falta mais um chiquinho Lida, mãe Sai Esse poder é muito bom Já tá com zero Esse aqui ó Quem vai ter que usar o negócio Tem que pegar aqui Toda vez Quando eu tô pegando assim Não Não Ah Ah Ela seguiu um arroma, você viu? Uhum Já perguntei Já perguntei Eu era assim Relax Será que tem que pegar Eu tô pegando Depois que você sai Você ganha os outros Precisa a mina pra estela Não Ah 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 O que é isso? 46 48 para falar o item aqui mas não tá aí tem que passar derrota hoje é o mundo sempre de 30 mil você viu que lá e voltei certinho você não viu não viu né a consciência ficava dando volta oi satanás eu matei no escuro ainda matei no escurinho já era de mais nada silêncio silêncio eu morri o que tem que fazer aqui eu tinha que usar o ensinamento da poção e apertar um gênio esse cara aí e agora vai correr eu devia eu não quero o nosso pai tô ferrado é muito bicho você Really que ele é morreu Fabio você falou se eu morrer do Silêncio silêncio é Não, agora eu tô levando uma porrada, eu não tô levando nada. Ah, eu não levei só um tiquinho também. Vai ver, chega no final. Eu tenho que ali pegar o negócio, um baú, hein? Nossa, Deus, o que é isso que eles mandam? Eu tenho duas panaceias já aqui. Oh, três mil, agora foi forte, antes era um pouquinho. Sai, sai! Não tem caixeta de bomba aqui. Não tem. Não, eu peguei. Silêncio! Dá o rolê, Neza. Rolê! Ih, agora ele não pegou de jeito. Não pegou de jeito. Eu vou lá e tentar usar. Ah, agora ele não pegou de jeito. Primeira vez. Eu vou morrer. Trouxe nada. Caraca, eu tava tão boa agora. Afinal, vai ficar mais difícil. Tá vendo? Tá bugando o espaço? Oi? Eu tô correndo. Tá travando o seu personagem. O cara que ele anda no BD Buffer. O espaço não funciona. Falta 14 segundos. 14 segundos? Como você sabe? Como você sabe? Ah, não, 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 não. Tá apertando o espaço mesmo que você vai morrer. Não adianta falar. Falta um pouquinho. Ué, você conseguiu? Igual o meu. O meu também deu problema. Aí você vai lá. Deixa eu te ensinar como é que vai fazer. Não? Entra aí. Esse aí tá bugado. Sai aqui? Não. Aí você vai pegar essa porção aqui, ó. Vou fazer uma vez pra você ver. Cadê ela? Não é possível que eu não peguei. Acabei de ir lá fora. Essa aqui, tá vendo? Aí eu vou deixar ela aqui no... 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 Aí o que você vai fazer? Quando eu entrar ali, vai sobrar um debuff. Ó, vou te mostrar. Você fica silenciado. Aí vai ter o tempo aqui, ó. 3, 4, 1. Quando um tiver 4, 3, resetar. Aí você vai usar essa porção e usar o V. Nesse bicho que vai nascer no meio. Aqui, ó. Quando acaba, olha lá. 3, tá vendo que é reseta? Quando um tiver no 4, eu tô no 3. Aí você vai usar aqui, ó. Nossa senhora. E não encha 4 minutos? Você erra já era, uai. Ai, eu não sei se eu morro com um skill normal. Não sei quanto de vida eu tenho. Mas não dá pra usar skill? Eu vou usar skill normal. Eu não tenho uma que bate muito ali. Eu só vou usar meu D. Vou tentar. Verá com a nossa série ali. Vou usar o 1 e o D. Mas essa já vai morrer não. Tem que ser. Mas na hora nenhuma eu vou usar skill normal. Ali. Ali. Só fica daquele jeito. Não morreu. Não morreu. Tem que usar o panacea de novo. E acabou o panacea. Caraca. Aí você vai pegar essa bolsinha aqui, ó. E vai se fazer o panacea. Abrir uma. Ai, meu Deus. Já abriu uma jogando. Ela abri jogando. É, não dá. Aí é só usar ela aqui pra estar dela e vai morrer. Ela quer a vida ali, ó. Ai, não puja ali embaixo. Não, tem que pôr ali embaixo. Não, não tá dando pra pôr. Pôr na 5? Não tá não, vai ter que morrer. Mentira. Eita. Tem que entender como é que faz, né? Faz aí. Uai, entendi. Mas eu nem. Faz aí, faz a porção lá, tá na séia. Onde que tá isso, panacea aí, ó. Não, pra você, vamos morrer. Os itens que você pegou lá, é um cachetinho. Tô olhando. Ah, Sam. Ah, esqueci. Deixa eu pegar essa aí. Aqui, ó. Fiquei de bom. Você tá na área que não pode usar, ela põe a coisa aqui em cima. Não tem pra não sair aqui. Ah, pronto. Ah, não, tem. Não sei. Panacea é diferente disso aí. Não é assim, não. Ah, esse bosta. Essa bomba é sagrada. Bomba que elimina todos os bichos. Deixa eu ver. É diferente, ó. É, é diferente disso aí. É, é diferente disso aí. Eu ganhei aqui, treinei pra bolas que cresceu. Não tem nenhum cachetinho. Aí, ó. Tu vai ter que abrir uma dessa aqui, ó. Vou abrir uma, viu? Sei lei, manda mensagem. Pega aqui, ó. Para a série. Abrir uma. Coloca ela onde? Isso aqui é que ela, ó. Pode ser no 4? Pode. Você vai apertar o 4 e o V. Quando é o tempo certo. Vou fazer aqui, ó. Não é possível que vai dar agora. Mas que hora que você quer o tempo certo? Se eu tivesse usado a skill lá que você tava, eu tinha matado. É mesmo. Se eu tivesse usado a build ali de... Esse aqui, ó. Se eu tivesse usado a build ali de dano. Tá, mas me fala aqui. Que hora que eu vou saber que é o tempo certo? Me usar o V e o... Qual? 4. Eu vou usar o 4 e o V. Vou até pôr esse skill aqui, ó. Fica mais fácil. Isso aqui vai dar volta preventivo. Quando eu tiver 3 e 4 aqui... Não, é só você apertar o 4 e o 4 e o V, ó. Com os dedos. Assim que é nascer. Tem que esperar um tempinho, ó. Não é mesmo, quer dar uma... Assim que ele nascer... Tá lá, tem tudo. Aí, o P. Era o... Tá lá, tá lá. Deu o golpe preventivo. Passei. Assim que ele nascer... É, você espera um segundo, aperta o 4 e o negócio... Aperta o primeiro 4 e depois o V? É. Passei. Aí eu aperto o 4 e o V depois em seguida, né? Primeiro 4 e o V. É, o 4 e o V. Pode errar não. Errar, já é. Ai, Jesus. Ai, Jesus. O R deve matar ele com preventivo ou o quê? Mas tenta o V. Ele fica e nasce aqui? É, vai nascer no meio. Agora? É pouco. Vai nascer um bicho primeiro tacão aí. Fica quietinho aqui. Aqui é ele. Dá um apertor. Ixi. O que que eu tinha que apertar? Fica na frente aí, você demorou. Ah, não. E agora? Como que passa pra fazer skill? Hã? Como que passa aqui pra fazer skill? Pra bater? Não passa. Esse é o problema. Você usa esse item pra sair do silence. Tá desliciado e não pode usar. Ixi, vou ter que esperar 12 segundos pra poder usar ainda. Enfim, você tem que fazer em um segundo, né? Falando, elétrica. Você tem que fazer rápido. Meu Deus. Não, eu vou usar de novo. Ali eu tenho mais duas. Quatro? Você nem gastou, eu vi, não. Eu vou usar de novo. Eu vou usar nele, não é? Que nele, não é? Errou. Acertou. Nossa! Deu quatro milhão. Acertei, gente. Haha. Eu não gelei. Pensei que não ia acertar, não. Porque o meu áudio foi lá pra trás, né? Depois que foi lá pra frente, que eu lembrei. Não gosto de ganhar de novo positivo. Eu tinha mais atado com o meu D. Só que eu tava sem gol pra presente. Mas tá facinho, né? Acertei. Na cagada. Mentira. Não bode aqui. Que tanto de bichinho. Sucesso. Vou dar meu P ali, ó. Vou me trocar aqui. É o último andar agora. Ah, não, não. Tô sem o negócio. Eu vou dar restart. Como é que dá restart aqui? Não quer trocar, velho. Tomar banho. Muito acessante. Nossa de Deus. É muito... Dâmbulo. Isso. Isso é só de sorte, né? Matei. Muito bom. Acabei com esse. É o último andar. O último é facinho? Nossa! Tem que ser no escurinho? Que isso? Agora... Você viu? Vai ter o quinto no segundo ataque. E deu normal pra mim. O primeiro que vale. 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 Você tá entendendo? É só o primeiro. Ah, mas que... Sai. Não nos deu pra usar o espaço. Cadê o meu R? Pode usar que vai dar 500 mil de novo, se gritar. E é o segundo ataque. O que vale é o primeiro. O primeiro é o terceiro ponto. O primeiro é o terceiro ponto. Vamos só. Oh, oh. Não dá pra upar. Mother! Não dá pra upar. Mas se lê, manda uma mensagem aqui, ó. Lohaine, pode vir duas horas amanhã. Duas horas? Milhão, cinco horas, né? Onde você que manda, Mena? Não sei. Duas horas, cinco horas. Eu não peguei essa pedra que você pegou de skill, pô. Já sei porque eu já tenho ela. Duas horas, cinco horas. Duas horas, cinco horas. Aí você me passa de skill no número um e no dois. Hum, não sei. O que que é pra fazer? Bogei aqui. Primeiro upa no um. Não, tem que sair daí primeiro. Agora liberou a torre. Agora liberou a torre, ó, de outro nível. Não. Hum, não. Ó, top. Ai, não sei o que que eu faço. Ó, tem skill point aqui também. Um, 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 um 20. Um, um 20. Mano, é faz, né? N. N. O que que vai? É esse cachotinho que você abre. Vem. Cadê? Use esse aqui, ó. Acho verde. Cadê? Você tá vendo? Tô. Esse. Pode usar tudo. Pode usar laranja também, esse aqui? Não. Não, não. Depois eu vou usar o... Esse aqui? Tem outro verde também, não tem? Tem. 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 Tem essa pedra aqui também, e depois eu põe isso aqui. Que ela é vermelha, que vai ser usa. Esse aqui eu uso tudo. É pra ser upar a carta, que você não tá upando. Beleza. Beleza. Agora. Tem aqui que vender esses itens. E depois que vender esses itens, você vai liberar mais espaço. Ah, skill, você pôs uma runa. Aperta cá, você vê uma runa a mais, ó. Você vê o que ela faz, coloca no 1 e no 2 também. Vou te mandar a parte aí, irmão. Ah, isso aqui é pra recuperar mais rápido. Eu vou pôr no R. Deuay. Behold, the beard of Lugoros. Wow, you really got one? It was an intense battle, I cut it down as soon as I believed it me. This beard is the proof that you really defeated Lugoros. Impressive. This one is the way I do. This one is the way I do. Esse aqui ó, é o WEC da contra-ataque, contra-ofensiva, tá vendo? É quando o vídeo fica azul, se você apertar o WEC. É o WEC que dá esse negócio. Eu vou te ajudar a esvaziar esse jantar. Tô vendo o que tem aqui perto. Não tem perna aqui, ó. Aqui em cima tem não, né? Não tem carinha de poção. Você vem cá, né? Aqui. O Poços dos Skills? É, sim. Aí você vai ver em cá pra você vender. Você vai vender esse cristal aqui de Tier 1, ó. Espera, eu vou chegar aí. Esse Tier 1, vou colocando pra venda aqui, depois você vê. Tá, é... Esse cristal, cadê? Esse aqui, né? Ele é mais... Todos eles que eu pus aqui, ó. Você pode colocar pra venda aí. Esse... Esse azul... Esse azul também pôs. Pode ir colocando aí, depois eu confira antes você vender. Ih, você guardou pra mim esse laranja ali. Tira, guardou não. Tá aqui. Você guardou foi esse aqui, ó. Desse aqui, você guardou? Não. Guardei foi tudo Tier 2. Deixa lá que você vai ver classe. É classe... Ó, classe 3. É o Tier 3. É o último. Vai pro lado. Tier 1 aqui, ó. Tá vendo? E o Tier 2 é... Tier 2 é esse aqui, ó. Não, eu tô falando daquele ali laranja, ó. Que não brilha. Você guardou? Não guardou não? No Tier 2, sim. Ah, tá. Esse é um, né? Ah, não. Então, tá. Esse aqui. Tudo que eu pus pra vender, você pôs também? Pôs, né? Esse aqui. Ah, é por enquanto não. Tá, então é só isso. Esses negócios aí você pode vender ou deixar pra outro char. Essas gemas nível 2, assim, amanhã, né? Tá, vou vender esse. Vender. Pronto, ó. Vendeu? Vendi. Vendeu esse aqui, você só tem uma. Pronto. Pronto. Organiza aí. Esse aqui, eu acho que o meu inimigo vai mudar. Behold, a Beard of Legoros. Uau, você realmente ganhou uma? Oh, meu Deus. Aqui, ó. Troca por isso aqui, ó. Aquela estranha, tá vendo? O que que é pra pegar? Você troca isso aqui por... Esse estranho, né? Pegou por isso aqui, ó. Um desses acertos que ele... Tá vendo? Esses aqui nem dá. Ah, esse aqui dá. Bom. Mas isso aqui é bom? Tem que ver mais dura agora. Aí. É o zanelo que nós outros, né, amor? Tá faltando um cara ali, esse aqui, ó. Não sei se vai entrar no cú. Olha os itens que dropa aqui, ó. Pode dropar, né? Tá faltando um cara ali, ó. Aperta a F2. Vai lá pra Stanghold. F2. Acho que vai cancelar esse aqui, ó. Será? Ah, é capaz, né? Você falou esse vídeo no Ipoz, pois não? Não, não, Ipoz foi muito tarde. Acho que não. Acho que tá ainda. Carregou. Lá, cortou. Lá, cortou. Lá, cortou, né? Eu tava esperando por você. Acho que não tem nada completo. Tem essas poções aí, ó. Você pega as poções. Ah, eu tenho que fabricar mais duas dela. Coloca pra gastar. Acabou? Não, entra aí na poção. Faz mais duas dela. Mais duas. Duas. Bar, comple... Ah, não. Deixa. Aí você aperta o Ctrl 1, depois... E pega os negócios. Aí, ó. Completou. Aí você desce lá no último. E aí? Terceira? Clica, né? Primeira. Faz tudo de baixo aqui. Falou pra upar primeiro. Tá, então eu vou upar na primeira. Vou. Peraí, peraí. Não, 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 não. Não, põe, não. Desce lá embaixo. Aqui é pra... Tá lá embaixo, olha. A primeira não deu? Não, deu. Não, deu isso aí. Pode se prender aqui? Pode, pode. Ah, tá. Vai demorar uma hora. A gente pode usar um trem aqui, ó. Time Reduct. Tá vendo? Você veio abrir os livros aí? Hum... Detente. Detente. Já, né? Ah, então já deu. Acabou? É, coloca o Complet. Pode pôr outra agora. Aí você vem cá, ó. Fala de novo. Põe o outro. Vem baixo. Vem baixo. E dá... E dá... E não, Complet não não dá. Não, é Time Reduct. E usa de novo. Eu acho que eu não vou ter... Ah, tem. Pega o Completo. Hum... Mais um não. Não tem ouro. Gastei no ouro tudo fazendo isso. Fudeu. Então não usa nada. Não pode usar. É, vou gastar tudo ouro. Não tem problema não. Ouro é mó difícil de conseguir. Não, mas... É porque as coisas boas tudo gastam ouro. Meu Deus. Usa. Não. Usei dois. Ah, mas eu vou... É pra pousar tudo. É. Todos. Fizou todos. Não clique nada. Não vai trocar. Tem que clicar no número ali. Já deu. Agora deu. Ah, deu. Você completa a pele. Agora deu. Apôde. Vou pôr mais um aqui. Muita coisa pra apôr. Tá, e agora vai pôr qualquer um. Tem que ir ao repôr de... Vai pôr qualquer um. Tem que ir a muitas horas. Só tem mais um. Tem que ir às sete horas. Tem. Eu tenho um cachetinho ali. Eu tenho mais negócio na cachetinha. Você acorda? Depende. Tem um que é de uma hora. Tem um que é de... Essa poção que você pegou, você pode guardar no baú, tá? Qual eu põe? Vou abrir dez. Um que é de uma hora, duas horas. 44 minutos. Tá nesses pequenos, então. Pra ver. Esse aqui bot também é bom, ó. E as horas. Quanto mais horas, mais você vai gastar dinheiro. Isso que é um ruim. Só que vai entrar em dois. E aí, ó. Esse aqui é só um a cada. Não, não. Esse aqui é sete horas. Esse aqui vai ter que ir a de dormir, ó. Ah, é. Deixar. Abril. Já pode três horas. É uma hora, ó, pô. Line Reduct. Eu uso um livro. Cada livro é uma hora. Esse aqui não dá, porque eu preciso de ouro. Não tem ouro, eu preciso de ouro. Esse aqui, ó. Poster, estourar de expansão. Esse aqui, né? Nossa, nove horas. Você tá lisa. Nove horas esse aqui, ó. Vou gastar dinheiro, não. Gasta não. Deixa o nove horas aqui pra mim. Põe um migranha. É, usa mais esse aí, depois a gente volta pra cá. É completa. Agora põe um junto. Deus, desce e embarca. Nem embarca. Olha, viu? Esse aqui se não abriu, não, né? Não, não. Tem um de sete horas aí? Tem. Tem um de sete horas. Deixa eu ver. Ah, pelo visto sim? Não vai, eu vou usar ele lá, então. Tem missão aí no seu mapa? Aperta TAD. Vamos, mano, um monte de coisa. TTO também. Pegar. Ih, completar. Aqui é completar de todos que eu peguei. Eu vou pegar depois. E qual, hein? Esses aqui. Esse aqui é bom, né? Não, pega ainda, não. Deixa se acumular. Tem missão aqui, ó. Tem? Então faz. Tem as mesmas que a minha. Vai lá e faz. Vai ser essa que eu tô fazendo. Não é faz mesmo. Vai ser. O que é que eu tô fazendo? Ah, é a minha. Essa é a do pet, de upa pet. É aquela que você fez mais cedo e eu falei que pra mim não é isso. É porque eu acho que você não tinha upado muito o seu Stone Road. Ela vai liberar uma área pra você. Volta aí, juntinho. Você vai vir pra cá. Essa mesmo. Vai, juntinho. Não, conversa, ação, hein? Eu vou apertar L e o J. Eu não sei o meu. Aí põe essas de casinha, tudo sem marca, por enquanto. Eu vou apertar L e o J. Quando você vê uma roxa, você não vê no mapa. Mas aí você vai ver aí se ele fala. Eu vou apertar L e o J. Fala, tinha uma lá em cima, eu não tinha visto. Já falei. Vem cá. Aqui tem como usar cavalo, não, né? Não tá aparecendo ali. Não, vai ter que ir lá em cima pra fazer, ó. Deixa eu ver se eu abrir todos os baú. Tem uns baú aqui que eu acho que eu nem abri. Tem mais nada aí não nessa missão? Não, 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 são só lá em cima também. É, lá em cima. Olha os baú que a gente ganhou. Esse aqui, olha, a cerveça. Tem um negócio aqui pra gente. Esse aqui é o que saiu e tem balada. Esse aqui é o que todo mundo é fraco. Todo mundo... É light, todo mundo. É aquela que não é, passou. Olha os seus itens, tá certo? Tá? E... Tem mesmo, é de suporte aqui. Pelo menos, não tem dois suportes. Se você for, então, você vai ver esses caras. Ó, 1500, um. Essa Dead Blade é 1500, amor. E esse cara aqui também tá quase lá. Ah, seu dead, partão. Dá pra você ver o fundo desse aqui que eu uso também, ó. Tá vendo, ó. Super Charge, ó, Dead Blade. Os outros negócios lá, ó. Energia, é legal o seu, de Energia. Eu posso ver, né? Ó, aqui ó, os ingraves dele, ó. Toma, ó. Toma. 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 Isso, eu sei, é qual? Todos os meus três. Isso é bonito ver. A gente tem um nível três, por isso que a gente... E a gente teve que usar os... As funas, tudo menos. Eles teve que comprar isso aí ou não? Mas vai pegando os livros, ele vai aumentando. Lembra esse aqui, ó, que dava três pontos. Depois dava seis, depois a nove. Agora com o livro outro. Fica um redorado, que dá doze pontos. Aí pra ver que você usou a dois, você usou um de doze, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Aí nós usamos tudo mesmo, porque é só dar seis, não é? É. 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 que que eu serviu e eu vou deixar a luz tem que apertar o é para eu tenho tempo daí o barulhão falou que caiu né toda vez que ficar azul tem que apertar o é uma vez que me dá tem que ter o meu te mandando ele agora O cara morreu em 1.500. O cara morreu em 1.500. O cara morreu e morreu ele é fortão vai tá vendo nós dois igual para dar os pontos tudo isso não dá escrita de ponta de 5 10 15 pontos é né e as pedras para frente vai dar 12 você pegar os dourados e o bom ano que ele te pegar o negócio da produção de um vermelho branco tá melhor que esses caras mil e tanto o direto eles morrem não morri não porque aqui você tá equivalente o item todo mundo é igual né eles estão morrendo é né que lá morreu agora é o boss agora é agora hein carrega dele 24 23 demora e o o o o o qual o seu amor de horror só eu mesmo que eu consegui chegar no meio lá, não tinha agora não tô bem não não entendei ai que foca, eu pulo bem errado, eu não tomei eu vi isso, ai ó de robô viu que você usou ué, eu estou feliz toda vez, que ele ficar azul você usou ué, eu posso até guardar ué, tem que lembrar, eu to tudo que é ligado eu vou olhar nele se ficar azul, ai se ficar azul, é nele ai eu tenho que pegar, o meu é vermelho, o meu é vermelho também, não é possível ai não vai dar tempo não, acho que não deu tempo né meu irmão, de novo aqui, deixa eu roubar ele aqui vou te roubar ele agora não faço, que eu vou usar meu z vou usar meu zé que eu falei ah tá já pode ir lá né, não tá perdendo a vida vai ser fácil passar ah agora não tomei, você que é doido cuidado galera não consegui sair tô morrendo não foi branca agora também ah todo mundo só falta eu olha eu olhei no mapa, vi que tinha um cara aqui, outro aqui, outro aqui, pronto, tem segredo não, agora vai dar deu se você olhar lá onde tem as bolinhas, olha que o pessoal foi essa da ESC mas é de voar essa mozão pode sair, pode sair, pode sair, não, vamos ver o que tem aqui, se vai dar mapa esse vai ser bom o baú lá, pra ir lá tem um bom não deu um livro eu disse ele aqui você vai pegar nada, deixa pro cara por 50 essa apareceu esse aqui aqui a pressão e se quinhão porque você já você não, ninguém você não comprou Cadê o zero lance? Você não deu lance. Ah, entendi. Por isso que eu peguei a pegada, que eu confirmei. A gente viu na série, agora você toma aqui o leilão. Ah, né? Você ganha que as itens lá em cima, tá vendo? Que lá você ganhou. As cartas, você sempre fica de olho qual set é melhor pra você. Porque no set lá vai falar quais são as melhores cartas. E falar o que faz. Olha aqui a side. O meu não pode ser igual ao seu, porque o meu é de dano. Então é diferente as cartas. E agora, o que eu tô fazendo? Eu tô tratado. Ah, tá. A poção completou. Vem cá. Vai nessa poção e vê se completou as três. Tô indo. Há uma falta de minuto ainda. 10 minutos. Ó, que massa. Você construiu isso aí, você vai ganhar. Ó. Eu vi no seu xerete. tem que ir lá e tem outra em cima tá vendo tem uma corte em cima para você não não ali ó tem pra mim não o rei nem canto a gente vai ver se está tudo marcado que não é possível pode pode o outro marcado as luzes as laranjas quer dizer o outro treino de campo e não tem aqui ó tem três lição você também tem 177 quanto mais um que quer encontrar a área do que a outra a tá então agora você não pode marcar ela vai que ela é assim que a missão principal é isso aí o desenho é diferente tá e aí vamos lá vamos fazer debaixo então já que você não abriu a outra vai para você entrar vai lá 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 e esses itens que a gente pegou dessas missão é tudo esses baú fina não falo que é que você não vai pegar lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá não fala roninho suporte material roninho material é todo material a carta xp né isso que você pode usar tá e abre as cartas também eu preciso desse faro as que night aqui para você abrir por isso que eu já tô abrindo não tô acumulando carta e pronto e olha lá a transmissão sua e acabou que não é de poção né a gente vai lá fazendo clica lá é porque você não tem ela é uma turma da segunda mão eu te espero é o link ali no mapa é ali ó mata amanhã no terra é outro continente e nós nem foi aqui que tem um portal é porque você tem outro continente vai botão direito direito e aí o pera da barra tá vendo e se você não pode aqui ó o mundo se for tá mas se teleportar para cá tu consegue para lutera da porta para cá e vai você vai lá no papel vou te ensinando como que você faz E aí E aí e aí você vai lá no que papelzinho e no papelzinho enquanto isso E aí vai estar no mapa libera de apartar o águia E aí vai crescer esse aqui um proprietário se dá para conversar você viu andar lá você vai crescer e vai para no pera aí vai rápido e rápido rápido 18 segundos, baby Olha os meus personagens aqui Isso que massa O clone Muitas caraquinhas Não pode apertar esse aqui Ah não, sem pó não Já estamos de fome É porque já é uma hora, sabe? Nós comemos nove horas A pipoca não enche, eu estou assistindo É, isso é verdade Agora você aperta lá na missão Vai de segunda Local Agora vai dar pra você teleportar, tá vendo? Quanto foi? Quase duas Nós comemos, nós juntos Agora que é mal Vamos ser pajantar, mas não é janta Não tá, amor Ainda bem, não estou contando não Porque a pipoca é despistora O muro não puxa Mas eu estou no meu Estou no meu, como fala? É, projeto Eu vou falar merda não Desse nada Desse 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 é muito bom Preferindo falar Nossa Agora eu vou completar Com esse boyzinho aqui Fluendo Nossa Eu não sei É damage Olha aqui Falta só 99 Que bosta Que bosta Ai, tem aqui Agora eu vou começar Ai, tem aqui Bate aqui, não é? Eu tô da F5 Acabou? Acabou a bagulha Tinha achado um TDM aqui vai Deve ter acabado a expulsão Tô fazendo os rapos de tudo, né? Não vai dar nada Eu tô pegando a missão rosa F4, F6 Tá tudo ali pra você apertar Tá, então vamos lá F5 Essa eu peguei agora Pra completar a dev Ixi, cheguei tonta Meu Deus, não acha o negócio aqui Não vai fazer Oh meu Deus Por que que não dá? Peguei a nevecinha, pode ver se não apertar a nevecinha Ah tá Aí ó F5 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 F6 F5 F5 O que é isso? Tchau. E aí 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 Deus deu quase a dizer vai dar ainda E aí Depois vai ter que colocar lá Abrir a tela E aí E aí E aí E aí E aí e a maga é chata né mano o que é isso deles tem que andar no mapa inteiro para fazer isso é sério Ah, noivinha, pés. Entra aqui dentro, aqui. E, ó. Ah, não. Essas lábias aí que estão fazendo? Se precisar de poder teleportar, aí você vai ter que voltar lá pra lá tiver, né, ainda. Pegar esses competantes. Mano, que raiva que eu tenho demais, velho. Até assim, até a perspectiva aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Ganhou? 7 a 8, né? Ganharam todos os pares, essa peça não foi tão baixa. Ah, que isso que... Não para lá, por lá. Que? Para a transmissão, volta pra lá. Ai, tô acabando. Não dei só a gente, viu? Tô só completando, já tô aqui, acabando ela. Já fiz 500 coisas. A CIDADE NO BRASIL Você está de volta. Estava esperando por você. Existem coisas que precisam... Essa que você fez, viu? Aquela vez lá que não apareceu pra mim, não foi? Eu fiz. Que apareceu foi outra, e eu falei... Essa não. Acho que foi. Se demorar muito, eu vou deixar. Ah, vou abandonar. Tem um dia ou outro, né? Vai ter que... Fazer essas aí. A nota acabando já. Eu tenho um ponto pelo garço, ó. Um aqui. E a pele fica no... Coisa. E a pele fica no... Vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui. Eu tô ganhando. Ah, você tá jogando mais não. Eu sei que você tava. Acabou. Acabou. Acabou a minha expulsão. Eu completei. Eu completei. Esse aqui também. Uma já acabou. Agora eu tenho que esperar essa aqui. Tá. Agora o que eu tenho que fazer? Eu completei essa. Completeou? Agora você vai ter que voltar pra esse mapa aqui. você vai ter que voltar música não é isso que tem ver em casa onde eu tô e aí a gente tá em velho casa dá para você usar o sete aí ó já tá marcado você nem vai pegar a usar o set depois de usar o sétimo aqui eu já acabei a missão você vem cá vai fazer a missão daqui e eu vou terminar essa laranja primeiro né rapidinho só sei ali conversar agora vai liberar ela e aí você vai ter até f2 vem para cá e aí e aí e não essa posição tá de vida que coloca que a gente vai recuperar o ponto diferente era só um pote ver mais lembra agora achei ela tá azul e vermelha e não mas que não poderia começar a bater usar E aí E aí O cara não para de lutar, estou longe de escutar nele, derruba Não sei se você completará O que que tá dando? Não liberou? Não, não achei Sabe Nossa saiu de lá sem confetar Mas não tem lá Vou mostrar aqui Cargar, fechar Vem lá Encargar, fechindo a chef hide Ó, colocou a usação Fala então aqui Pegou o item não Ué, peguei isso aí ó Você pode usar, tem Tô preocupando Vem lá E ai Vem lá Ele vem lá Calma hein Meu deus Ei Você me pergunta aqui Não entendi D. Al. Longa Escrição aqui em a chefe aí e a nossa CNP6 de cura é ler o caso talvez é um NPC que eu tenho que eu vou dar uma olhada aí nos NPC com bastante também pontinha verde aí a coisa no mapa olha o nome lá para da missão aí eu chego aqui ó o nome dela oi sim oi 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 é a terra são os apelidos oi 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 o nome da antarfeita oi 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 O que é mesmo? Youtube e eu não dá quase Amor o que é que me mate Tira o que? Aí eu conheço aqui lá Lá Acogedora Mesa Explorando Meu Deus, você tá sabendo? Eu conheço aqui Lá pois é que não vai dar para ganhar mesmo O que é isso? Eu acho que a gente achou que ele está aqui. E aí 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 O filho eu vou fazer a carreira do meu o que é isso? nada bico não tem, parando não que ver certa esquevi certinho ah tá, deixa eu ver como coisa ah tá tem que vir aqui tem que vir aqui tem que vir aqui e pôr ali pra fazer a comida eu não fiz a situação você não fez? a gente tá uai eu nunca ia achar aqui ai aqui ó é que tava longe cara, não fiz isso não ai que legal o bobo o que que é isso? você me chamando? hum completa deixa eu ver se tem que fazer mais alguma coisa depois disso eu nem treinei esses aqui acham na hora pode ir não mano, passe lá não precisa de ver não você já acabou a missão agora tá igualado tinha que ir pra fazer mas eu tanta raiva que eu passei naquela raiva que ela não morria e o cara ficava só andando não, não ajo batia eu falei ah não, nem quer fazer ela escolhi esse aqui pra fazer a gente pegar as cartas roxas para o Poison Raven e eu passo as cartas também né para mexer para ficar forte olha só tem deadblow esse like foi aqui que nem é bom pra mim hum e aí depois o jogo vai ser mais isso fazer umas quests assim e ficar matando nossa é o cara ainda tá lá esse é rápido vai rápido que eu falei quase o bicho do lado de você parai tem que dar os parabéns pra ele de casa eu ouvi te falar que você usa o seu ex cuidado eu espirro rápido ah mentira espirro olha o chão hum ah vai espirrar não, espirou muito em mim espirou pra caraca não tô vendo nem nada todo mundo ir morrendo é 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 que dá conta hoje o quê e o W não dá não poder escutar nós entra pra me ver né e não pegou no carinho e atrás eu tava fora só nós três meses a véi o que você me deu eu já perdi aí ó quase um amor a gente apertar a sala chefe mas é porque tava longe aí ó ó o lixo xixi tá carregando falar 16 ainda e meu Deus dá não dá Ah não, eu já saí de snow, eu preciso de chatear Eu já escutei um salvo Vai lá, vai lá Não errei Não errei E aí E aí E aí E aí E aí Deu um milhão e três mil Caiu Caiu Tá veneno amor Nossa um milhão e 500 E aí 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 Não tá que você tá com vida né E aí Quer que você está com vida Eu sou mesmo Eu tô esperando Ah eu sempre faz isso Ele é safado Que diz que vai ter assim Eu tô beijando O bicho Quem quiser vida fica aqui Quem não quiser Tá carregando Não Olha lá Tenta guardar o E Tem que ser então É Agora tá carregando É que eu estou da hora Ela mesmo É não Bate normal Eu guardo ele Ô fé da mãe Me deu dois guspes esse vídeo Eu nem sei que tem ele Ai cara Eu só não posso errar né Eu só não posso errar né Eu vou ver aqui Foda-se Ele dá muito Tá bom É impossível mano Eu vou fugir de novo Ô da hora Ele foge Eu tô todo escuro Eu fico na frente Eu vou usar Vou usar o 3 O 3 é pra quê? Ó Então você também tem É que esse foguete Pra você ver Onde é que o boss tá É? Que massa Que 3 ali seu Tá vendo? Tá vendo Por que o 4 tá indo pra lá? Eu Era ele Ah tá Ele tinha caminho Mas aí é mais rápido Eu viajei Ai meu Deus Meu Deus Eu odeio Eu odeio Ele tá morrendo Ele sumiu três vezes Cara Sacanagem Ele sempre Eu chego no coiso Ih tá pra estudar Ai meu Deus e vai guardar no ué vai ser bate normal quando acabar com a espada não oi xixi xixi tudo escura se dá coisa não tô vendo você não tá vendo é nada mesmo a maga tá quase morrendo oi xixi na cagada né uai eu tô vendo um negócio branco e azul que você me ensinou não tô falando aí ó se eu derrubou ele rapidão a medida por causa tem que eu tô pensando em chegar a mãe e eu não vi você tá vazio sabe eu só vi o verde é o branco e guardar tá ué o poder ficar e vai aí vai para trás é para trás não é fácil escapar e morreu a nossa vida e afagou o morro como é que faz ah ah que merda você na casa do preto de novo tá ficando aí só tem mãe mas não vou olhar não Ah não, eu não tô nem nada, eu vou seguir vocês, aí eu fico batendo nele com a espécie. Eu não sei nem onde eu tô batendo não. Eu fico muito na frente, é onde ele taca. Mas pula pra trás, quando ele vai atrás, ele vai esconder. É, isso aí pega, é isso aí, é isso aí, escurece, é foda muito. É, todo mundo pega. Toma, caiu. Ah, vou bater na frente mesmo, consegui ir pra trás. Nossa, um milhão deu bem, deu um milhão e quatrocentos. Vou salvar o vídeo de novo, né, não morre. Sai, 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 sai. Toma, toma, toma. Não, você não vai usar a espécie de novo não, mano. Olha, que robô. É isso aí, o W. Vai pro cara. Ah, tá. Não, o sócio é esse que tá aí. Mano, dei dano pra caralho nesse bicho agora, por agora. Achei até alguém. Ele não, ele não tá morrendo. Imagina, né, a raiva do meio passou. Matou ele, hein. Que que é isso? Nossa, a espada tá brilhando até rosa. Firti com rosa. Uma massa, né. Dez minutos. Esse tem pegado. Ah, metade do tempo. Dez minutos. Um monte de item, né. Um monte. Mais seis dessa caixa, mais três desse aqui. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. É só um. Você pegou? Tem mais um. Tem um. um. O que 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 é isso? Eu tô fazendo esses livros aqui pra abrir os livros azul que eu nem tenho ainda. É? Olha isso aqui, dá livrar azul, tá vendo? Esse aqui ó. Aí eu pego o do sensei de classe. Nossa, eu tô ganhando só um. Aí eu tô abrindo esse aqui que você já tem ele. Azul. Esse aqui é o Primitive Strike Por que que não deu isso? Ah, tá, deu sim Tem isso aqui? Olha lá, você já completou 20 desse aqui Eu tô fazendo de um por um Olha lá, agora que eu vou dar a terceira Que eu vou usar Ah, não, mas eu tenho um negócio de delivery lá Ah, tem isso aqui também Tem essas cachetas, ó Essas cachetas é tudo igual É, só três dessas aqui Ela drop isso aqui, ó É pedra 1325, tá vendo? A cidade do item Tudo que eu ganho, você vai ganhar desse aqui também Porque é do boss, não tem como ser diferente Olha lá, ela pra você ver Olha aí Aqui já deu Abra a cacheta É essa aqui? Não, não sei de livro É que vocês tem que ver Tem, esse aqui você pode usar Esse aqui você pode usar Esse aqui você pode guardar Esse aqui você pode usar Essas cachetas aqui de pedra, por exemplo Você vem cá O que aconteceu? O que aconteceu? Atrás Olha por que tá fazendo isso? Não, tá atrás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se colocar abri Vai abrir Abre do seu nível Mas essa tá ruim. Essa não tá ruim. A sua cita tá de mil e cem, eu entendo. Entrando aqui, ué. Olha ali. Não, olha ali embaixo, ó. E umas pedras que eu quebraria fácil, porque tá ruim. Aqui. Mas essa aqui você tá perdendo não. Então, é isso que eu tô falando. Vou pegar o objetivo 3, tá dando mais que é assim, velho. Eu não sei se quer nada, eu saio também de vida, é nada. Aí o que que nós pegamos de lá? A gente pegou... E aí? E aí, boludo? Conseguiram aí fazer as coisas? Aham. Nós conseguimos. Passaram de açúcar verdes todinha? Não. O mergante de trade vai sair muito rápido. É, né? Isso aí também não, né? Fiz era dungeon, olha lá, que é lá. Fizemos. Oh, sabe aqueles baús? Vem cá pra você ver. Vai. Eu vou te passar a live, pra você ver a gente, mas é fácil. A live é tão de oficial, mas eu vou streamar aí o Lashank. Entra aí. Entra aí. Deixa eu ver se eu tenho mais deles. Aqui. Pronto, eu fui dormir naquela hora. Esses baús aqui, ó. Eu acordo nessa hora e fico sem sono. Esses baús podem abrir ou você tem que esperar um level mais alto pra abrir? Não, pode abrir. Pode abrir? É, pode abrir, pode abrir. Porque Zabra é 1.315, se eu pegar 1.500, ele vai ser de 1.500, não? Aham. Não, pô, ele vai abrir, e se tu pegou nesse level, ele vai ficar nesse level aí. Ah, tá. Então, perca aí, amor. A gente vai pegar no próximo level, ele vai estar no próximo level também. Essa caixa aqui, ó. Tem que ser, essa aqui, ó. Essa aqui. Isso, clica nela. Essa é a primeira, né? Chega a primeira. Aí você coloca... É. É isso que eu dei. Já passaram de 1.340 já? O que foi? Eu já não. 1.350. Boa. 1.350. Aí você pega aqui, ó, e vai ver essa joia. E aí, a gente tá do ruim. Como assim? Pra você estar 1.370, a gente tem que estar tudo 15. Ah, a minha tá... 11. Tá? Aí, quando tiver tudo 15, aí, 1.370. É, mas o negócio que vai pegar é o outro. Aí você não pode fazer o árvore, tá muito bom. O árvore tá muito gozo. Esse aqui você pode guardar também, a panaceia. Eu já usou. Então, eu tinha uns itens temporários também. Esse aqui, ó. A gente pode ver esse aqui. Esse aqui acaba, né? É, mas... É temporário, mas isso é bom vocês usarem quando vocês não estão conseguindo passar alguma coisa, porque ela é buff, tá ligado? É comidinha. E é temporário. Então... Eu posso guardar das coisas. Ah, então a gente pode quebrar, porque não vem nada de bom. Esse aqui, esse pó. Pode guardar esses aí, por enquanto. Se eu vou usar. Esse pó aqui também pode, ó. Cadê ele? Esse aqui? É o mesmo, né? E se a gente vai usar, tá ligado? Tu vai usar ele, isso aí depois. Quando tu vai fazer um tripode, tá ligado? Vou mais pra fabricar. Não, não, põe não, põe não. Pega a outra. Aí, ó. Você completou a missão. Completei a missão, mas... Aí você tem que conversar com alguém, ó. Lá lá em cima. Quer fazer? Mata a árvore? Aquele jeito, você tem essa aqui pra fazer ainda, ó. Você tem ela, ó? O challenge ainda, boludo? O challenge ride? Você tem challenge ride? Challenge ride, zezonde. Eu acho que eu já fiz, né? Eu acho que eu já fiz, né? As boas que eu gostam lá, né? É, eu já fiz. É, eu sei, eu sei. Eu já fiz. E a Bissau pra nós acabou, que não é? Fez essas duas aqui. Boa. Semana que vem, vocês fazem de novo. Aí, semana que vem, eu acho que vocês vão conseguir fazer a ride. Essa aqui não é tentou, cara. Ou só tinha nego que nunca fez. A graça, ela não é nem conseguiu de jeito nenhum. Oxe, eu fiz essa ride aí quando ela não era, né, fada, mano. Essa ride era uma das mais difíceis. Não, lógico, eu tenho que pegar... Deixa eu ver. A área aqui. Ih, tá lá em Lutera. Sim. Ah, não, depois, né? Faz isso. Aí, eu vou vocês usarem esse bagulho aí, o Bifrost, pô. Tá aqui, ó. Domínio de Borel. Tive marcado no lugar que tá voltando muito, tá ligado? Aí, você usa aquele negócio do lado das pessoas ali, de criação lá. Ah, quer ver? Aperta ele, vem cá na missão mesmo, aqui, ó. Aí, você aperta direito, vai lá na azul. Se ele corte. Direito. Lá na azul. Isso. Ah, não, lá onde é que eu tô, irmão? Saindo de cima. Ah, é porque você esconde o trem. Ah, lá. Deixa eu ver aqui, né, pá, né? Pode fazer, então. Já que ele já completou, a gente pode fazer isso aqui. Pô, e não, pra nós fazer aquela difícil lá do... Como que é? Você falou aí? Ah, não, não. Pra quebra esses itens aqui, ó. Alark? Quanto a gente custou fazer, que é difícil. Alark? Não, já me deu conta de passar, foi da água, que eu lembro. Não, da água é sugado, pô. Pra fazer com quem não sabe... Pois é, é, a gente chegou no último, filho. Não, custou a chegar no último, quando chegou no último. Ou então, ou então fazer com o cara forte. Pelo menos um cara forte carrega. Eu carreguei um time e eu, a vez, dei... Eu deitava sem fazer nada, tá ligado? Eu dei join lá na fila. Então, foi bem naquele começo lá, ó. Bem no começo, não foi esse dia. Foi hoje? Que hoje, amor, eu nem vim pra cá. Eu nem passei aqui. Não, a missão aqui, como é que você acha que a missão tá lendo? Não, agora, filho. Aqui, você liberou aqui em cima, minha filha. Você passou aqui, passou aqui. Aqui, 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 eu só... Aqui, eu até falei que tinha esse portal aqui, aqui no ano passado, não? Esse aqui, você passou, né? Passou, né? Tava aqui, ó. Tava aqui em cima, amor. Eu liberei aqui. Você quer ver no vídeo que a gente tava aqui? Eu tô te dando certeza absoluta que a gente tava aqui. Ah, mas enfim, eu não liberei. Estou indo lá liberar e passar por lá. Não, não consigo brigar, não. Não, eu não tô brigando. Você que tá temando. Mas você tem que jogar na minha cara toda vida, credo? Nossa senhora, que drama. Ah, porque toda vez você faz isso, toda vez, né? Eu te falei que não abriu. Depois você vai ver o vídeo se eu joguei nessa cara. Tá. Tem que ver os trem, porque você não acredita. Mas parece que jogou, porque toda vez você faz isso. Eu falei que você não abriu, você falou que não passou por aqui. Eu tô falando que passou, que a gente tava aqui e você até começou a temar. Tá bom. E só? Ah, porque eu não lembro de ter passado por aqui. Eu não lembro. Nós passamos. Vou ler a ver então o vídeo, porque eu não lembro. Eu lembro, eu parei aqui, ó. Antes de fazer essa missão azul, nós teleportamos lá para o F2. De novo, passou sem abrir o portal. Ah, tá. É porque eu tô conversando com você. Você lembra que eu falei com você? Quando eu tô conversando com essas coisas, eu esqueço tudo. Mas antes não paro. Repara pra você ver. Quando eu converso aqui, eu faço tudo certo. Mas você vai andando ainda? E parar de conversar com você. Fazer tudo certo. Tá sério na noite. É, fica. Quem vai querer ver? Tô parado de temar. Não, mãe. Eu tô falando que eu tô temando não, mãe. Eu não lembro de ter passado. Eu tô falando que eu não lembro. Eu não lembro não. Você lembra ou não lembra? Só usar o quê aí pra ir mais rápido? É. Tô chegando, não sei o que é isso. Certo de outro. Tôs guardadas. Não, não pode nunca marcado. Não, pode. Eu tô apertando G lá. Que isso? Venha aqui. Não, não já vi tanto essas missões aí nas minhas outras contas. Aperta G nesse totem aí. Totem do lado. Nossa. Você é a missão mais chata, porque eu só queria outras contas, tá ligado? Meio? Cheguei, ué. Essas missões aí, tá de só ficar. Depois a gente vai fazer essa missão, Amai-la, né? Lá, meu. Aperta G lá, sem apertar G. G? É a G. G vai ser a tecla que tu mais vai clicar no eloste A. G. G é a tecla principal do eloste A. G toda hora. Tanta conversa, velho. Eu falei que nesse jogo eu nunca vi um jogo que você faz tanta quest que você conversa. Aí é porque tu não tá fazendo ainda as amarelinhas. Tu vai ver que as amarelinhas gigantes, uma atrás da outra. Mas tu tá ligado, né? Se tu vai se fazendo as amarelinhas, a amarelinha ela sempre vai ser ligada com as questões mundial. Essas questões world aí. Tipo, ela é sequência, tá ligado? Uma atrás da outra vai sequenciando as world, tá ligado? Um dia tu vai precisar fazer tudo isso aí, essas amarelinhas. Eu fazia até lá no Tera. Mas fazia até isso aqui, ó. A gente começa o jogo aqui, até Lutera. Aí depois que a gente vai ver pra cá... Não, até lá tivermos a gente fez alguma, se eu não me engano. Aí que a gente preparou. Eu fiz tudo, 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 tudo do mapa todinho. Isso aqui nunca dá 20, ó. Esse negócio aqui. Por quê? Aqui, ó. Ah, isso aí. Caos Line. Caos Gate. Isso aí, ó. É um bagulhinho louco aí de entrar aí. Tem um cada bot forte da porra. Então, tem vez que foi eu e três caras. Teve uma vez que nós ficou até o tempo acabar porque não tinha gente. Ah, não, não. Não vai no restaurado, não. Não faz, não. É muito bom e forte. Isso daí com o servidor caseiro, Zé? É. Só eu que sou o gringo daqui, pô. A gente está no Twitch, se quiser ir lá olhar. Cadê? É togue oficial. Oh, meu Deus. Eles estão todos mortos. Eu tô seguro, pô. Não, não, não. Em pleno 2022. Pleno 2022. Bando da Copa do Mundo. Vocês conhecem a do West? Oficial. É. Eu acho que vai dar delay, né? Espera que eu tô perdido. É togue? T-O-G-U-E. 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 Oficial. Aí, aqui, você pode trocar, ó. Opa, buidinho, hein? Ó, valeu. Pode trocar pra buidinho aqui, ó. Aquela outra que você tem. Cara, sabe o que eu não peguei muito? Livrinho, bolo. O que você tá fazendo aqui? Aí, o bichinho bate mais nele do que em tu. Cala o cabelo na régua. Você quer tá com o design do lado. Como é que eu faço pra pôr os livrinho? O que? Meu professor, eu te senti? Oi, clipe. Eu peguei muito pouco livro. Azul. Muito menos roxo. É, eu tenho que fazer aquele... Que desafio, mano. Tem que fazer aqueles boyzinhos lá, que é temporário, tá ligado? É efeito de Guardian Ride, tá ligado? Tu fazendo efeito de Guardian Ride, tu vai ganhar umas moedinhas. Essas moedinhas vai ser pra tu comprar bastante livro, tá ligado? Incrível. Ah, eu já fiz bastante deles. Será que eu tenho? Hã? Eu já fiz bastante deles. Será que eu tenho? Dá perto aí. Aí vai naquele último negocinho, do lado do cachorrinho. Do lado do cachorrinho? É, do lado da o inventário do pet. Aqui? É. Ó, e tu tem muita pedra, pô. Dá pra comprar coisa lá. Ah, direto eu compro, não tem essa carne. Vem cá, vem cá, vem cá. Vocês não tão andando com o pet, né? Tô. É outro pet. Só que isso pra eu não aparecer. Nem do meu, nem dos outros jogadores. Muito melhor assim. Ah, mas tu tá com o pet aí, então. É ativado, né? Ah, eu só não tá vendo. Tô vendo o buff, tô vendo o buff, tô vendo o buff. Que inisível. Dá barra. Eu gosto do petzinho. Minha raposinha é tão bonitinha. Eu tenho uma raposa. Eu tenho uma raposa branquinha. Ah, eu tenho uma raposa branquinha. Eu não gosto que eu não odiava que eles passarem voando, porque eles trencou aí atrás de mim teleportando. Ah, eu tenho uma raposa branquinha. Ah, se nós pudermos eles nos juntarão, eles vão estar com grande ajuda. Eu tô falando que você vai querer botar o pet. Tem um palhacinho lá, madrinho. E é bom pegar que ele é temporário, tá? Olha aqui. Só que a raposinha tem que pegar mais não. É esse aí. Cadê? Bota aí. Marca aí. É porque tá com delay. Tá vendo pela live, né? É. Marca aí de novo, vê se perde o último pet que tá aí. Pera aí. Nossa, que demora. Ah, tu pegou o palhaço aí. Tu pegou o palhaço feião. É, eu peguei na sorte. Eu não tenho ideia de porquê a carmina. Ah, eu tenho um raposinha. É uma bonita, raposinha. Ela deu lá no início que o jogo. Tem uma bozinha branca. Tem boss aqui. De qualquer forma, quando você acha que nós podemos entrar realmente longe? Tem. Não até que nós terminarmos o ritual. Tem que ir lá comprar a livrinha azul. Então tá usando qual engreve? Death Blow ou Esotéric? É impossível com apenas a força. Death Blow. Ah, sim, né? Se tu quiser dar mais dano com Death Blow, tu tem que formar o Speck. O que é que nós devemos fazer? O que é que? O que é que? Aí tu vai tá... Um pouquinho de crítico e um monte de especialização. Todo mundo, olha isso. Eu encontrei um caminho. Você tem alguns olhos curtos. Algumas pensamentos para se juntar na ordem? Semana que vem dá pra tu carregar, dá pra tu fazer comigo ou com os caras aí. Se tu tiver no início da semana. E eu faço logo no início da semana, daí eu na quarta-feira, quando o Reset. Aí eu sempre ajudo o pessoal, bom, quando eu tô fazendo. Eu entro nas minhas contas a costas e fico ajudando a galera. Se tu tiver online na hora, você pode fazer comigo. Daí a gente fala, a gente entra aqui. Pega o ruim que agora é só falta. Pega essa falta. Ah, não sei se eu quero fazer não. Se você pegar 1.370, dá pra vocês encaixar Argus comigo. Eu posso carregar Argus. Porque Argus, você não... Ah, quando você pegar 1.370, vocês vão poder fazer Argus. Mas tipo, o item leva pra vocês, dá pra fazer o ponto 1. E sem uma PT boa, vocês não passam. Aí... O que é que eu faço? Eu ajudo... A gente se ajuda aqui na missa. Dois-feira, a gente se ajuda. A quem tem conta fraca, ou seja, a exaude. A quem não tem conta fraca, a quem é exaude. Que é só pra farmar. Aí... A gente... Bota um boneco, dois bonecos fortes. Cada um pega um boneco forte. E dois bonecos fortes carregam o reto. É porque eu só posso fazer 1 pessoa. Passar 100 quilos. Mas Argus não é... É aquele bode grandão lá. Acho que tu nunca fez não. Tu nunca fez não. Ah, é um bode que tem... Bode? É um bode, ele é um bode... Parrudo aí. Verde? Pra caramba. Não. Ele é branco. Cheio de armadura. É um... É, foi um dos bois mais difíceis aí do Lost Yacht. Ah, eu nunca vi esse. Hoje em dia, a gente passa tranquilo aqui da região. E aí, como eu não sou do servidor, eu só faço as coisas. Os conteúdos semanais com os caras, tá ligado? Vai, Kaijard, Valtan, Hard. Cadê qual servidor? Eu sou do artesílio, tá ligado? De boludo lá. De boludo. É, tô no meio de quem eu mais odeio. Onde não... Você trocau o servidor? Não trocau o meio? Tipo, migrou? Migrou... Porque o meu primeiro servidor foi o Pride Home. Então, aí deixa eu te perguntar um, Praia. Você tem um personagem num servidor, pode contar que tem três personagens no servidor e três no outro. Aí, como é que eles iam fazer na hora de trocar? Eles botaram num inventário universal, tá ligado? Tá, mas eu tô falando de personagem. Então, botaram o personagem num inventário universal. Você pode só, depois que se juntou, você vai só recuperando ele, tá ligado? Aí vai instalando no slot lá. O negócio é, se você tivesse mais de seis personagens, porque aí é seis personagens que era pra ter, tá ligado? De graça lá. Isso que eu tô falando. Acho que dá uma espirada. É, se você tivesse seis personagens, dá pra fazer tranquilo quando troca de servidor. Agora, se você tiver mais de seis, você vai ter que escolher os seis mais fortes. E na próxima semana, fica resetando, troca o ano, tá ligado? Pra fazer. E você não comprar o slot. Não, mas eu tô falando assim, você pode ter seis personagens por servidor, né? É. Aí eu tenho seis no A e seis no B. Eles vão unir o servidor A e o servidor B. Aí eu tenho dois personagens. E pode ter só seis por conta. Então, você vai escolher só seis. Porque você não comprou os slots de personagem. Ah, mas é servidor diferente, pô. Tem que comprar. Mas, ué, era servidor diferente, véi. Então, mas se juntar... Se dois servidores diferentes se juntar, se juntar, vai acontecer isso que eu tô falando. Nossa, fica doido. Imagina se você joga um ano na conta, dois ano na outra. É, por isso que é bom comprar os slots aí. Quando eu inventar, é... Aqui vai ter boss. Vai. Eita, caralho. Esse boss é chato pra porra, mano. É, eita. Esse aqui agora? Se for o boss que dá espadona que eu tô falando, vai lá. Sobe lá. Peraí que eu tô trocando a build aqui, os skills. Ou a build de boss pra matar mais rápido. O que é 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 o que é? Não, o senhor vai passar por mais chato ainda, que é o de Sophie Verne. Puta que paria. É a chata que todo mundo da... que a gente reclama. Você é... MG? Você morreu 100 anos atrás. Troca, pera, pera. Eu fiz isso. Não, não estou trocando, não estou trocando. É, deixa isso aí só. Você não troca, meu. Pega-me de volta. Pega-me! Pega-me. E que não dá tudo dano ainda. Ele vai ficar batendo forte. Ele vai ficar o quê? Vai bater forte. Ah não, velho. Os hits dele é tudo... Ele fica pulando, pô. Vai ficar pulando. Ele dá muito dano então. É, ele vai dar... E se tu deixar ele ficar berserker aí. Como que eu não vou conseguir usar meu UR nele? Dá para ele ficar parado quando tu quebrar ele, ó. Calma. Vai usar o UR quando eu falar. Daí que era BTC, né? É. Olha esse bicho errando todas as skills, pô. Tá te ajudando. É, bicho que eu... Mongoloide. Esse bicho aí, olha. Errando as skills todinha. É. Tomou o UR já. Não, deixa ele... Não, deixa ele dar todo dano tu não. Ele já tomou o UR, tá coitado. Vai estar ele. Vai. Quando ele caiu, vai para trás dele e usa a UR. E usa o UR lá. Vai. Já usei. Usei com ele então. Era para ter usado o V para matar ele logo. 1.700 mil. E ela, ela conseguiu passar... É, tá com quatro barras. Apenas dê-la. Você... Vai ser sacrificado por seu plano. Não. Eu não acho que eles vão. Estão procurando por seus problemas. Ah, você também. Não, eu vou te matar. Apenas dê-la para matar. Demora mais. Demora... Demora. Avel! Você tava lá? Você veio pra cá? Este cara aí tá... É forte. Este cara tá... Este cara aparece no início do jogo. Ou você vai matar o dragão? O que ele tem? Esse cara da armadura Morre? Vai morrer. tá com as possam nessa usar ela não vai morrer não quiser posição ele bate bom quando a pessoa não tá batendo e aí deixa pousar com a tela da piscina vermelho e aí você me sozinho aí dá ai bicho ali a pele e aí já já ele vou mandar você já para a missão que eu tô falando aqui parei que ele é chato e a avó e pegar a planta aqui aí não dá tá vendo ele não tá level alto matou matei o b essa é a ver aqui Aperta ele aí Ah, peguei o level 10 agora de árvore Pronto, ia pra fazer mais coisinha a mais que não lava Mas tu vai focar mesmo nessa escavação aí, tá ligado agora? Descavar De planta, velho Eu poderia ter sido perigoso Vai naquele bichinho lá e aperta aqui Mira nele Bichinho Aí tu vai caçar coisa O coelhinho Vai matar o coelhinho ali, vai lá em cima Lá em cima Esquerda É, direita, direita Aí, matei Não, esse gato aí demora pra matar Vai, vai, vai tacando o machado nele Ah Aí morreu A coleta Isso aí Dependendo do nível Tu dá mais coisas que escavar, tá ligado? Mas é bom pá também Ah, é bom pá então A caça é bom pra caramba Só que a caça tudo demora mais Mas por enquanto Porque tem que ficar mais mirando e o machado É, tem que Aí não aparece toda hora, né? Também Mas quando eu faço o bichinho Eu vou matar Matar os coelhinhos Poder matar a floresta aí também é bom É agro Esse jogo aí é agro, pô Que destrae a floresta, faz tudo Agro Faz até fazenda É você Hum Faz aqui Ih, amanhã eu vou trabalhar de manhã, tô cagando pra horas Igual nós Igual nós Tem que trabalhar Cadê o... Eu acho que os que de um junto só sobrou esse aqui, cara Não Não Tem que ter um lugar de pesquisa. Ah, o Levanus é o machado Tem que ter um domínio também, amor Não, eu devia ter feito fazer Um conto, olha lá na facidade Pra fazer O segredo desse Levanus aí é ficar jogando e sair nele, ó Essa bomba aí que eu tô aí, ó Destruction Você pegou muito, eu não vou cuidar do jogo. Eu te assustei agora, eu não vou. O que? Ah, sim, eu sei. Há três pessoas aqui. Ah, sim. Agora eu vou cuidar do jogo assim. Não vou cuidar do jogo. Eu acho que ia cuidar do jogo. E aí? Achei de boa o que é Boaslavi, ô boludo Isso é difícil. O que eu vou fazer? Aqui. Eu vou agora escrever as letras. O que eu vou escrever? Aqui. Não, não é assim. Obrigado. Salute, Mike. Estou muito feliz de fazer o evento. Vamos. Espera aí, esse mapa é novo que nós vamos abrir ali, ó. Acho que é o próximo mapa. Já vai chegar aí, Belion. Já, já vai chegar o próximo mapa, Belion. Aí começa a brincadeira. Aí começa a brincadeira, Belion. Então vou lá pra conhecer. Liberou, Belion. Tem que pegar o trem ali, lá de baixo ali. Vai, vai, vai. Ah, tinha um bicho ali pra matar, velho. Coelho. Ah, vou matar. Aí, aproveita e mata o coelho já. Toma, coelho. O coelho é uma machadada só. É, passei. Já tomou. O Ibama agradece. Passei a faca. Na hora do elevador, tá vendo? Não queria entender como é que essa pedra tá em pé. Tem nada segurando ela. Que magia. Aí tem que pegar aquele negócio de skill também, que lá adianta pra caramba, velho. Spawn de skill. Uai. Eu tenho que fazer isso na minha também. Eu tô com 380 policiais. Ah, já liberou o teleporte aí? Aí a gente pode ir lá pra cidade pra fazer a missão do evento. Tá pegando todos os teleportes, né? Tô. Pega. Minha palavra. Ah. Aperta a M aí. Aperta a M aí. Mas eu estou aqui agora. O lugar mais rápido que eu vou fazer é aqui, ó. Sofro ruins. Sofro ruins. E este plaza, tá ligado? É um lugarzinho chato. Esse aqui também. É um lugarzinho chato. É um lugarzinho chato. Esse aqui também. É um lugarzinho chato. É um lugarzinho chato. pra fazer. Hum. Vamos pra lá, amor. Ela pra cidade. Fazer a missão. Hum. Calma. Então foi isso que aconteceu? Eu acho que deu essa onda pra ir. Quer que troca essa bomba lá? Você quer que eu tivesse uma imagem de pleasure ou não por trás? E pra que, ó Não tiver Vermicaston Vai fazer aquele evento Lá de 3 boss O que é principal é só Fazer um só, acho que encontra PD essa hora Ah não, encontra Essas 3 sempre encontram Todas as vezes que eu cliquei aqui já achou O que não acho é o da água Ah não, pô Só quem faz, acho que é que fica começando do zero A gente tem que gastar uns pontos também Aqui, velho Eu juro pra você, né Eu peguei todos os livrinhos Todos os eventos Vai lá em cima, vai lá em cima Esse NPC aí do lado Na direita Não, eu peguei já Não, da semana ainda não Mas toda vez que tem Eu pego esses aqui, ó Olha lá Eu pego isso aí Pode pegar tudo isso aí Não, pega Principalmente esses aqui Isso é perfeito Isso é perfeito Pegar tudo isso aí Os verdes também Que vai precisar Futuramente Você vai te ajudando pra caramba Esse negócio aí Caramba, o verde Eu nem... Ah... É, isso vai te ajudar muito Tu vai ver Tu vai precisar depois Tô dizendo a tu Ó, essa prata aí também Isso aí dá um milhão de prata O que? Volta O primeiro O terceiro O negócio É, um milhão de prata Isso aqui, ó Essa essência aí, ó Você vai pegar esse aqui Eu posso usar em outro char Tá lá embaixo do baúzinho de prata Tá lá embaixo do baúzinho de prata É, tá na lipe essência Lipe essência aí O que isso faz? É top também É bom comprar isso aí Isso aí, quando tu for escavar Tu usando isso aí Tu ganha dobrado, tá ligado? E gasta energia dobrada Aí vai ser mais rápido Tem 17 dele, olha lá 17 O que é vitamina? Eu compro tudo, tá ligado? Eu compro tudo O que tem que aparecer aí Tudo Vem cá, amor Pra você comprar Vai lá no último slot Aí, ó Compra essa daí, ó Christian Stone Compra esse aqui Destructo Stone vermelha A última lá Compra tudão Vai apertando o número Vai apertando o número Isso Vou apertar aqui em cima Esses aqui, ó Aí tu vai exchange Vai apertando Isso Agora Você vem aqui, ó Nesse aqui Aí você vai pegar Esses aqui, ó De terceiro Tá vendo aqui, ó Tier 3 Não, você vai passar Lá em cima Aqui embaixo Do terceiro Aí você vai pegar Esse aqui, ó De 1300 O Tier 3 Pegar E pega o máximo Aí você passa Aqui e pega o azul também Passa aí pro lado Pega do Tier 3 Ó Pra pegar esse aí também Volta Aí pega esse aqui, ó Isso aqui, ó Página 2 O Nochard E aqueles dois aí, ó Esses dois aí Tu pega também Esses dois Aqui, ó Esses dois aqui, ó Tier 3 Pega tudo As pedras pra upar Podia ter que A pedra lá Que eu tava farmando É, não faz não Aquela pedra ali É Esse aqui também Pra pegar, ó Pega o saquinho aí Saquinho Apesar que eu acho Que eu tenho muito, viu Mas sempre é bom Esse aí Esses aqui também, né É, use É, esse aí também Não Esse também pode pegar Já acabou O bagulho Um pouquinho Esse aqui Vou pegar a carta Também Que eu não peguei carta Esse aqui Pega aquele De baixo também, pô Os de baixo Que dá mais Que aumenta mais A porcentagem É, tudo O que que é isso aqui, mano Aí, tá vendo O que que é isso aqui Ele pode dar upar Mas o roxo e o laranja Tem alguma diferença Tem level pra usar Os dois ou não É, é isso aí, ó Esse laranja aí Tu vai poder usar Nos set lendários Quando tu fazer As coisas no rádio Tu vai poder fazer Esse set lendário Esse aqui então Tem que usar Nesses já agora É, esse aí Comprou Esse aqui Faz o que O que Isso aí é quando tu for usar Tripode, pô Tu não tá fazendo Tripode ainda não Os dois Oi? É quando tu for fazer Tripode, pô Tripode é Esse aqui? É Mas tem a dona Então é bom Ter depois Apesar de que Nem precisa comprar Esse aí que vai mudar O inventário do Tripode Aí não vai precisar Isso aí não Eu acho Não, vai precisar sim Vai precisar sim Esse aqui é o instante dele Só que agora Não, não Não agora Vamos precisar fazer Isso aí Quando tem 1.400 Esse aqui cê é pra pegar Esse aqui cê é pra pegar Esse aqui cê é pra pegar Peguei essa daí Primeiro É É A coisa vai acabar Vai fazer mais agora Não, esse aí não Esse aí veio tipo a pegar Eu peguei coisa pra caralho Eu peguei aquela estrelinha lá É a melhor que tem Que é? Aquela estrelinha lá Que tu não pegou Acabou aqui ó Peguei só esse Esse verde Isso aqui? É porque Ó, esse aí Volta aí Volta aí Isso aqui dá tanto Dá 20% de ponto Vem Isso aqui né Olha lá Special Sales Lá em cima Lá em cima Lá em cima Noutro mapinha lá Isso aí Esse deus Ele vai de cima É 20% 1.415 É mas eu não posso pegar Acabou Acabou? Acabou? Uhum Peguei só esse Compra também Esse vitaminion aí Ó O que que esse vitaminion faz? É pro pet Lá pra fazenda Do pet E o que que serve Esse trem de um papete Não sei o que lá É porque o pet Ele tem um Um poder Vai naquele cachorrinho ali Naquele cachorrinho O pet tem um poder Aí já achou Já então pode fazer Cadê aí cachorrinho Mas aquele cachorrinho Lá em cima Na direita Tá do superior direito Mas esse aqui é uma vez Com cada chart Pra fazer Pra pegar esses pontos É uma vez na semana É na semana Mas vai dar Nem precisa fazer Com os outros charts Eu acho É não precisa mais não Só não É rosto Tá ligado Uma conta Fiz numa conta Vai pra todos Ah só Mas tipo assim De faltar Vai lá Logo com os outros charts E faz né Ah se faltar Pode fazer um outro chart Ah coisa Ah hoje é de boa Esse aí pô Você tem que fazer Aquele lá Porque é o O outro do Evandro Esse aí é de boa Fazer isso aí Daqui a pouco Ele é um fato Deu dano Não cair É esse daqui É o mais fácil É O outro lá Que é difícil Do Evandro Aquele da água Ah esse aqui Já podia Falta build Se te falar Como que amanhã Eu lasco de 12 horas Vou jogar muito Ele já correu Pelo menos Já tá ligado Já que é bom Bater sempre Nas coisas Usa o counter Aí Boa Pelo counter Deu 10 milhão Já Vai morrer rápido Esses Esses areia Apareceu Já correu Entendi Estão Tá dando É O que é É É O que é 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 Ai Não Agora você vai poder comprar mais ponto E pegar essa cachetinha aí É que lá tudo vai te ajudar a upar rapidão Só gold Aqui ganha gold não né O foda vai ser gold mesmo Porque material Acho que a gente vai ficar de sobra Eu e ela É 350 Pode sair O que o negócio do pet faz boludo Pegou a cachetinha Peguei Agora você vai vir aqui e terminar de comprar o que faltou Vai terminar de comprar o que faltou pra você É isso É, trava mesmo Calma Você fica quieta Espera carregar Pra mim Esse vitamina aqui Vou comprar Que faltou O resto de tudo eu peguei Eu acho Eu toquei as cachetas verdes Isso aqui vende depois lá no shopping Ah não Faltou isso aqui ó Isso Um Pode usar o roxo nesse nível então Ô boludo Pode comprar Deixa eu ver lá Esses azul item pra comprar Esse aqui Deixa eu ver o de cima Se é de classe Se é de Não Esse aqui Se é de classe Não precisa muito comprar não Vai lá Vai pros outros Esses aí Três isso pra comprar Também Também Negói de ganhar Sabe Vai te dar mais 15% De chance De não quebrar E não falhar Vocês viram aqui Tá tudo com o tempo Tá vendo Cadê ele Isso aqui tá com o tempo Ó É Eles são temporários Pro de evento aí Dá pra ter que usar logo Ó Vai lá no patchzinho Que eu te falei Aqui foi uma batalha Eu cortei o cachorro Mais claro Essa cabecinha É a prova Você realmente Deveu o Ligoro Ali Pé Da Bissau É E pro teu boneco Ele me especializou Aí tu vai clicar no boneco Que tu tá usando agora Com ele Clica aí Clica nele Aí tu vai no de baixo E clica com mais 10% Tu vai trocar pra especializou Mais 10% Eu vou tirar isso aqui Não, não, não Eu de vida tem Não, eu tiro de vida não Ah, tá Bota esse aí Tu vai focar na especializou Não no crito É sempre muita especializou Tá 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 jogando deathblow Deathblow é só especializou Aham Vê agora tu especializou Tu lamentou Ah, eu não vi quanto que tava Tava Agora 500 e pouco Tava 500 e pouco No inventário Tá cheio E dá um jeito de consumir essas pedras aí também O dela tá de crítico O dela tem que tá O dela é paladino Paladino é HP ela pode deixar, né É swiftness É swiftness O dela é especializou Paladino Mas por enquanto Bota a especializou É swiftness É Ah, então bota swiftness aí Swiftness é o principal Depois especializou É swiftness aí então Então, aperta P aí agora Pra tu ver Sua especializou Tá vendo? 600 e pouco Aumentou Vai dar mais dano agora Quando tu bater Eu vejo isso, peraí Ó, apertei errado Out Nossa, pai Não tem lugar mais 300, né? É 625 Olha lá Normal é 569 Eu tento que eu abrir pra pegar É porque você não usa Não dá pra usar Eu já tentei usar Aí se pra usar Você vai apertar Alt C Aperta aí pra você fazer Pra você aprender Vai lá Aqui, ó Desce Não, acho que é o primeiro Não, acho que é aqui mesmo Vai Desce lá embaixo Aí, ó Clica nesse espaço aí Só uma vez E coloca o quê? Aqui E coloca o quê? Pronto Agora vai Eu uso as cartas Aqui, lá Ok Hã? 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 Essas moedas aqui Você pode usar Que eu te falei Você não terminou de usar Eu ganhei mais, né? Só falta esse aqui, ó Levando O bicho chato Cadê? Mostra a parte do P aí Pra eu ver teu set Passa por cima do set aí Pra ver se é o roxo É o azul Tem o roxo aqui E alguns roxos, né? Eu tenho isso aqui pra fazer, ó Só que não compensa não Gasta o ouro Cadê? Isso aqui, ó Ah, sim É pra deixar tudo roxo Porque não tu não vai poder usar Nos outros itens aí Esse livrinho aí, tá? Quê? Se tu não tiver com set roxo Com set full roxo Tu não vai poder usar Esse livrinho aí, não, ó Que tu tava Tendo pra agora É, mas amanhã Eu faço uma chave E pego o set roxo Ah, mas o set da abissal O set da abissal Ele é mais forte Que o set que tu vai pegar Porque ele tem Ele tem buff Esse set aí Da calcdange Ele não tem, não Perde muito dano O de craftar é melhor? É, sempre o de craftar Vai ser melhor Que o de gado de graça Sempre o de craftar Vai ser melhor E isso aqui, ó Cubo é É, tudo tu pode fazer Mas cubo é sonha Sonhaço Esse aqui É foda Isso aqui dá pra fazer? Dá pra fazer Mas não vale A pena não Não vale a pena não Porque tu não ganha Os ídolos que tu leva Tu vai ganhar Coisa ti é tosse Eu tenho que ir Mas é melhor fazer o de baixo De baixo Tu vai dropar na caos não O de livrinho Aqui não é boss não, né? É um monte de baixo É boss ou bicho? É um monte de bicho de baixo É revezano lá Parece mais bicho que de baixo Mas tem baixo Aqui, ó Esse aqui você pode abrir Vai, abre Esse aqui que é prata Esse aqui você pode abrir tudo E tem uns negócios pra guardar no baú também No verde Já tá com muito livro Esses livro aqui, ó Tá comprando muito espaço O livro Ó, aperta Ah não Eu acho que não tem slot ainda não Se tu tiver VIP Tu ia ativar slot do pet Puxa, eu comprei 6 meses de VIP Tipo, não dá ruim entrar não Meu baú não Toda hora cheio não O que mais pra guardar? Essa bolsa aqui também Isso aí você tem que ver Seu zingrave Qual que você vai usar, amor Minitsu 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 Vai ter que fazer o quê? Olha lá Tem carta ali, ó Mas deixa que ela é branca As cartas branca não compensam não, né? Não Mas tu pode usar Tu usa ela depois e deleta, tá ligado? Usa ela depois e deleta Pra ativar lá no... No roste Não, tá Não tem nada pra mim Não tem nada pra mim Não Isso aqui é Só bota uma coisa lá Isso aqui, olha pra você ver o tanto que eu tenho Tem muita coisa aqui Isso aqui eu vou guardar Aqui também eu vou pôr aqui Ah não, isso aqui eu preciso, ó Eu dei o 20 Eu vou precisar pra ele 18 Pronto, meu Meu inventário tá quase cheio Quase Isso aqui é pra guardar Muita coisa Essas pedras aqui também não pode vender, ó Isso aqui não vai usar mais não Não, isso aí não vende mais não Tá o nome de um tradable Tu bota nesse inventário aí, ó Mas não Não, vou vender isso aqui pro NPC Não vende não, não vende não Vende? Um tradable não vende não Não, eu jogo fora Eu quebro É, melhor jogar fora Aí o que que você vai fazer? Vai lá no doubt C Desce Já abriu Tá Você ensinou Porque essas cartas Ah não, então dá pra usar Mas quer as cartas branca? Depois você pode deletar a próxima vez que encher, viu? Sim Uhum O que que tem que fazer? Você guardou seus itens? Uai, eu guardei o que você falou Que você não tá no guardei não Esses matos aí, ó Que tu tá aí Esse livro aqui Pode jogar fora também Esses matos aí Isso aqui? É, esses matos aí Pode jogar fora Isso aqui Esse matinho Pega fácil Tá lá Tudo isso aí Pega fácil E bonica Vai precisar depois Mas pega fácil Não, não Pode deixar Isso aí Isso aí Eu não sei o que é Tu fala Isso aí Que ingrediente Que ingrediente Embaixo Tu vai ficar Isso aqui Olha lá o nome lá Key Ingrediente Ah, então eu vou guardar esses matos Não tô vendo Não, tudo que tiver o nome Key Ingrediente Tu guarda Se não tiver Joga fora Eu não tô vendo Key Ingrediente Ah, lá É o meu amarelo, né? É Ó, que ingrediente Mas se você quiser guardar Pode guardar Vem cá, ó Tudo que tiver aqui, ó Escreto aqui, ó Deixa aí O seu tá em espanhol Pra você pegar Primeiro nesse mato Tudo que tiver assim, ó Ingrediente Tá vendo? É o seu ingrediente Que você pode guardar E esse livro aí Porque você não abriu Eita, velho Joga espanhol Não dá não Não dá não Ingrediente O que tiver aí Só tô guardando Opa, esse camarão Tá escrito como Com o que é espanhol aí Esse que ingrediente aí Tá escrito Tu és um ingrediente Clave Del Plato Del Festival de Punica Meu Deus Aí ainda não é fácil, ó É um ingrediente Saiu É um ingrediente De prato Do festival de Punica Uhum Essas carnes aqui também Pode deixar aqui? Pode Pode deixar aí Ó Bota também nesse inventário aí, ó É Esse negócio que tu não vai usar agora, pô Esse saquinho aí De Rosa Ah não, mantém Deixa aí, deixa aí mesmo Deixa aí mesmo Ah, esses caldários aí Fuziam aí, ó Bota lá Que tu não vai usar Bota nesse outro aí Bota nesse outro aí Tu não vai usar agora, não Melhor guardar esse aí Que tu não vai usar agora Ah Deixa aí, deixa Deixa Vai dar também, tá? É só Se é bom, tá bem Se é bom, tá bem Tudo que você é bom Vou usar Isso aqui Só essas pedrinhas aqui Aí o T2 tu joga fora É Só venda as que for trade ball Deu certo Depois Ali, ó Isso aqui é o ingrediente O do esquerdo também é Só Acabei É Deu um desuseado Essas poções aqui Dá pra guardar Essas portas ali Não Não, você guardou outro trem lá Que você saiu clicando Essas comidas Isso aqui também Não, você tá guardando tudo errado Não, eu só guardei uma coisa errada Foi dar comida Mas tá certinho Guardou esse aqui errado Guardou esse aqui errado Guardou esse aqui errado Não, porção forte Essas duas Ah, tá Esse aqui Mas esse aqui não pra guardar não? Não Guarda esse aqui, ó Cadê, ó Você fez daquelas seis lá Você guardou? Hum Só que você fez lá Guardou esses aqui, ó Tem um monte ali ainda Não, é só pra deixar Ó, esse aqui também Acho que isso é pra guardar E o livro você usa É, só O resto não vai dar um jeito Tá bom Isso aqui Pode deixar, hein Deve ser um level mais rápido De outro É Fizemos uma limpa Não sei o que mais que a gente faz agora Faz o Levanos lá Faz o quê? Levanos Que isso? É o boy lá Qual carta? Vai, vai, vai lá embaixo Desce lá embaixo Cadê? Deixa eu ver se tem a carta que eu tô procurando aí Pra... A melhor que eu vou pegar É só olhar aqui, né Que negócio cê fala Opa Tô usando qual site agora? É desse sete aqui, né? Qual que é esse sete aqui? Como é que ele chama? Ah, esse lá é Lost Your Salvation Tá faltando só os lendários Pega os dos boss principais lá Que tu não tem Tem um site aqui que fala, ó Cadê ele? Ah, mas essas roxas aí É melhor pegar as dos boss lendários Que tu não tem, tá ligado? Pra tu fazer o sete dos boss lendários também Essa tem como tu selecionar Essa aqui é o Allegro Aonde? Não tô vendo nada Ah, esse até... Pera aí Hum, tá vendo? Tá, então pega esse Allegro aí Se tiver lá, né? Tá aí Tá na primeira É porque eu não pusei lá esse set do Allegro não Cadê? Tá lá em cima O Allegro card ali Ah, de embaixo do óbvio Ah, ele eu tinha Vamos lá, quer fazer a dungeon ou quer fazer a quest? Quer fazer o boss ou a quest? Ah, você tem que abrir o site lá e ver Qual que você precisa Melhor fazer a quest Faz as quest aí Tem que abrir o site aqui, ó Tem que falar as cartas, ó Dê Olha aí, ó, as cartas, ó Essas aqui, se tiver Não sei que set é esse aqui Tem que não falar O set das espadas É o close É o close Pra ver o que isso aqui tem O que eu posso fazer é o Light of Salvation E o Lost Mini Chama Adios Arma, tá vendo? Eu vou abrir esses aqui Vê se acha aí Adios Arma Só tem M aqui, wey Carta de lá, pedra Carta de lá, pedra Olha, não tem aqui Isso aqui era qual? Das armas? Era Adios Arma, não era? Você falou assim Olha lá, Adios Arma Vê se tem isso Não tem Só tem M Harmonioso Deixa eu ver Tem isso aqui roxo também, ó Cadê esse cara aqui, ó Deve ser aquele ali, amor Volta lá Peraí É porque é diferente Cetinha do Mandric, não? Vê se tem que, ó Toc area Pou, vieram uns vergas Não tem Vai te, não? Ah não, ele lua tem Vê se... Vê se... Eu sou um eus Nessim Não tem, Toc Eu sou a... Dualtox, se te falou Vai e um pouquinho para fazer isso aqui é na hora e ali ó acerta lá perto esse e você já pode abrir essas cartas aí usando aliás né não abriu não vou usar a bolsa daqui a pouco e não deixou tirar e vamos fazer parte do meu corpo vai nem doer mais e aí e esse bicho é chato daí e não morre e se essa mulher ele não é muito de pé de pé chers peper e aí eu acho que é bate é é a melhor que você vai ser assim é a scrap pela ela é tanto tanca quanto bate tá ligado e é muito forte muito forte e aí olha não deu nada de dano é que quebra nossa eu vou tomar porrada é que sai do x a uma bomba do e aí 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 o chão e aí essa hora aí pode fazer apertados e jogar bom vinha na para quebrar armadura mas como você quer ter armadura não ela até madrô não gostei embaixo nossa vou me morrer ela tá que nem uma sem boda uma armadura aí vai aproveitar agora quebra me cortasse morreram e o investidor tá ligando que tá dando eu também estou e aí a mulher que já tá morrendo ah não não viu é morreu já mas puta que parou o que eu faço a morrer pai já eu acho que não vai dar boa não o que tá invencível tô aqui em cima da planta da janela literalmente e olha eu vou morrer eu não tô conseguindo sair daqui não eu acho que não vai dar para passar isso que eu estava para bater na árvore da minha gente do céu eu bati uma vez vou ter para o lugar certo eu bati uma vez voltei para o lugar certo eu vi que tá invencível a gente não irá não ela ficou azul tinha que ter apertado ele pode doer o que vai baixo em todo mundo quando ele ficar azul você guarda seu e você não usa a gente eu tô morrendo já tá caindo estranho aí eu tô tô presa eu não consigo sair não você cai nesse trem é morte não acerta não é é só mais fácil de ver pois é me prendeu um dia que eu tô presa o pai não vai nessa dungeon não vai não vai dar muito difícil corpo de amaldi também todo mundo morre todo mundo morre eu não vou usar a vida não é só eu imagino que tá batendo aqui o que foda a gente não pode ganhar um milhão um milhão não é preciso se não vai dar um que eu vou morrer e os caras que vazar o que é fazer mesmo vai dar isso tá invencível o que gente a árvore não até esses cornubias só eu tô batendo sobre na Tem que carregar a esquerda. Ó, vai morrer. Ah, eu vou. Não vou usar a vida, não. Você não desvia? Morreu, falei? Não vou usar a vida, não. Não, mas é que eu não tô te pedindo pra usar a vida. Eu tô te pedindo pra você desviar. Você tá vindo, deixa você ficar parada. Pode desviar. Vou desviar, galera, entendi. Eu visei meia hora antes. Vai cair no negócio, não vai desviar. Aí você ficou parada. Eu não vi, não. Eu tava lá batendo bicho o tempo todo. O tempo todo. Essa é a terceira vez esse carro. Sozinha. Sozinha ainda batendo. Que os cara nem viu. E aí, ó. E aí, ó. Olha os tênis caindo no céu. Tomou. Tomou. Aí. De novo. Mesma coisa. Nem avisando. Não vai dar, foda-se. Não vai dar, não. Ó, quer ver? Vai dar um monte de pressão até ele. Desviar, ué. Desviar, ué. Desviar, ué. Desviar, ué. Eu te falei as duas vezes. Ficou parada. Fiquei parada, não. Tô batendo. O tempo todo batendo. Mora e me parei de bater. Parada no lugar que vai cair skill, que eu falo. Aperta a ESC. Pra ver se esse cara dá, consegue carregar. Dá control. E clica neles aí. Esse foi o primeiro a morrer. Dá pra carregar, pô. Essas daí são fortes. Mas aqui é igual. Aqui é a challenge. 1.502, pô. 1.502 os caras. Eles passam, pô. Aí, o trailer dele é isso aqui, cara. Vai passar por causa que eles é fortes, né? Eles dão muito dano, pô. Mas essa challenge aqui iguala? Os itens não iguala, não? Oi? A challenge é iguala. Iguala, mas eles têm de todo jeito mais tanto agora, né? Pode ser que eles passem aí. São dois servidores esses caras aí, pô. Artetine. Acho que eles passam também. Eu acho que eles passam. Já bateu até? Aí, ó. Tem desvete aí, ó. Ninguém cai nisso aí. Uhum. Eu que avisei, vocês continuam parada. Verdade. Vai dar pra passar aqui, vai ver. Esse bicho não morre. Ainda mais que não bateu muito. Não é possível, né? Isso é quanto? 1.400? 1.400? 1.500? 1.500? Tem 1.500 e 1.445 aí. Uhum. Esse cara que tá vivo é 1.500. Ele é o único. 1.500. Ele é o único 1.500. Só que ele é ruimzão, velho. O cara ruim, velho. Não dá um counter. Vai ser 1.500, né? Tinha que ser boludo, pô. Tinha que ser boludo. É artetine, pô. É do meu servidor essa porra aí. Não dá counter. Eu não dou counter. Mas o está vermelho. O está vermelho já. O está vermelho. Ele tá morrendo. Quebrou a armadura? Quebrou. O que está vermelho? Ele tá morrendo. Ele tá vermelho assim, ó. Pra você não tomar mais um tiquinho. Vamos por que ele morre. Ela usou o shield. Mais um tiquinho. Deu counter. Vai, vai, vai. Ai, ai. Esse bicho ali. Ixi, vai morrer. Vai dar. Tá. Tá vermelho, hein. Você sabe qual é a skill de counter do Strike? Eu acho que eu vou ter que pôr. Ele pode dar counter nas costas? Calta. Todos de calta. Só na frente. Mano, pode dar counter nas costas não, né? Aí, esse cara não dá, cara. Ele nem tenta, pô. Caramba. Meu Deus do céu. Dá até uma dor. Caramba. Não dá, não. É boludo, pô. Tô dizendo, é teu boludo, é burro, pô. Não, mano. Não, não. Ele tá comendo gato agora, pô. Nossa, ele tá tomando muita vida. Deve que tá gastando porção de tudo. Não, não. Só aí. Não, essa árvore também. Vou te falar. Que árvore, hein? Ah, é o boy machado. Quem tem que fazer machado? Ah, não. Vocês vão passar por um boy mais forte. É o machado. Qual? Vou achar aqui da mecânica. Se não fazer mecânica, ele mata todo mundo. Essa daí, não. Esse aí, precisa de mecânica, não. Não, é só bater. O achado, se você fazer errado, ele mata todo mundo. Pô, mas esse bicho não morre, pô. E o que? O que não vai fazer o próximo? No próximo, não. Semana que vem pra fazer o achado. Aí, eu desenvolvi. Eita. Eu vou olhar no YouTube. Não vou deixar. Ah, a mecânica do achado, é. É chadinha. É chadinha, né? Simples, né? Só que eu achar desse modo aí, ele é bem forte. Fala, 5% de vida, pô. 5% mano. Que rápido. Ele ia matar. Só que esse cara é burro. Eita, ele tem uma vida. Vê. Ele tem uma vida? Tem não. Não? Tem não, né? Tem não, né? Ele apareceu ali e vi. Acho que é porque ele saiu. Amanhã vocês tentam fazer. Amanhã eu entro numa conta que eu tenho aí pra ajudar vocês. Caraca, 5%, hein? Acho que esse cara tá morrendo de raiva. Que ele teria gastado. Não, acho que ele tá morrendo de raiva. Eu tô... Eu estaria com ódio dele. Ele estaria agora... Meu amigo. Esse cara é muito ruim. 1500 não carregar um bagulho desse, véi. Eu sou a primeira a morrer. Principalmente a 1400 e tanto lá, ó. Dá até uma dor, pô. Aí eu nem falei, nem vou gastar nada, que os cara já tá apanhando. Impressivo. Eu nem vou gastar poção, não vou gastar nada. Podia ter gastado, que ia dar certo. Mas... Deu minha hora, véi. Vou a mimi. Se tivesse gastado também, não teria dado. Vou a mimi. Amanhã eu acordar de 5 da manhã pra sair com passarinho, mano. No 5 da manhã. Cê tá doido. É não, porque eu saio com passarinho. Que passarinho? Meus passarinhos. Você pegou os trem? Eu saio com o meu passarinho, hein, pô. Ah, nem. Só o céu. Achei. Pego minha gaiolinha e vou lá. Sai com o passarinho. Tem cartola lá em cima. Aonde? Depois eu vou trabalhar. Meu Deus, você é muito animado. Sai com o passarinho. É, tem dia. Todo dia. Sério? Todo dia? Sério? Todo dia? Sério, isso vai melhorar sua vida. Tá, eu tenho lá no meio da rua com passarinho na mão. Com a galera andando. Parai pra cá. Aí vem, troca o passarinho. Vou andar de novo com outro passarinho. Qual passarinho cê tem? Eu tenho uma capinha. Calopsita não ando não. Calopsita é... E eu tenho uma cibita. Tem um monte de passarinho azulão. Que chique. Eu tenho uma calopsita azul. Na calopsita eu tenho uma amarela. Minha amarela é massa. Essa porcita eu já solto em casa. Amarela com branca. Eu tinha uma amarela e não sei. Olha que... Deu aqui. Olha! Olha esse aqui com 25. Tudo... Maravilha. Olha! Que lindo! Oh! Qual que é pedra boa aqui pra mim, hein? Pra tu, paladino é... Impacto de ponto vital, será que é bom? Não, vital point é não. Não, né? A semana chega a acabar no jogo. Capitão de assalto, aumento de dano, infligido uns 10%, Bonificado, básico de velocidade de movimento, aumento... Tem que usar Awakening e Heavy Armor, o teu... É Awakening e Heavy Armor. Ixi, achei... Terceiro lá, o que? Redução? Não. Olha lá, tem Heavy Armor aí, ó. Isso aqui? É. Armadura pesada, aumenta 20% de defesa total, Essa defesa adicional é imune aos efeitos de redução de defesa. Tá, então eu tenho que focar nela, né? Pará, que você não tem 5%. Nossa... Ah, não, velho. A única pedra que você tinha pra salvar... Aí, funciona essa porra quando ele tem 5%, o meu vai ter jeito. Vai lá, que bosta. Não tem nem 255, nem que eu não vou dar de 5. Ah, que Deus. Nossa Senhora. Muito ruim. Ah, não, mas eu acho que não é... Vai dar boa. 4, 3. A primeira deu 5, a segunda deu 4 e a outra deu 3. Será que é boa? Eu vou quebrar as outras pedras. Ah, tem que pôr na 2 também. Não, é só essa que é boa. Eu não tenho da boa, não. Oi, oi. Ah, não, que é lá mesmo. Usa ela lá. Vai lá no Susan Grave e usa. Aperta o P pra você ver o Susan Grave. Fica lá no Susan Grave. Aí, aperta aí pra ver como é que vai fazer aqui. O que vai mudar? Ixi, aumentou aqui, hein? Vamos ver o outro. E aqui, aqui tem o... Mas aqui você perde o movimento ou você vai perder o ataque? Ó. Eu vou perder o ataque, né? E você vai perder o movimento. Isso aqui é pra você bater nas costas. Deixa o Gui pra ver. Mais 5% de dano de ataque por... Ataque nas costas. Que é ataque nas costas. Ataque de lá estado. Eu acho melhor que você usa o Heavy Armor. Essa aqui, né? Mas você ganha só 1, que você não bate muito nas costas, hein? Tá, então já é. Aí você põe no 1 e no 2. Põe no 2 e depois você quebra aqui as pedras lá. Você pode quebrar. Você sabe qual skill minha que é counter, ô boludo? Aí você aperta o M aí e você vai teleportar pra cá, ó. Botão direito e vai lá na azul. Você sabe qual skill minha que é counter? Você tem que apertar K e procurar qual é a que tem o nome counter e S. Por que que essa aqui tá melhor? Mas só dá nas costas, né? Ou só dá na frente, né? É só na frente, counter. É, 114 é pouco. Tem problema, não. É só nas costas, né? É. Na frente. Counter é só na frente. Mas tem que bater, né? E eu só bato nas costas. É isso que eu ia falar. Mas quando eu for dar counter, é só na frente. Vai ter o nome lá, counter. Aí vai ter o nome, yes. Não tô usando nenhum de counter. Não, não. Acho que nem tem counter. Tem, pô. Só back attack, mas skill é... Olha aí, counter, yes. Mas essa aqui é historic skill, velho. Uhum. Nossa, porra. Mas, sinceramente, tem duas, pô. A outra tem duas speed counter, todo boneco. Olha lá, mid, back. Ai. Olha lá, counter aí, é isso. É, o mesmo, é isso. Vou ter que encaixar ela de um jeito na tua vida. Olha lá, não tem mais counter. É tudo back attack. Viu, só tem uma. Ah, não. Esse aqui dá, ó. Caralho, esse skill da counter, mano. E olha o cuidado dela é rapidinho. Agora sim. Demorou. O TNC é chefão de novo, velho. O ruim que eu não bato nas postas. Quer ir lá, tentar mais uma vez? Pode. Ó, que não. Já vai abrir, já vai chamar? Ou demora pra chamar? Não, vamos lá na missão. É pra você pegar o cavalo aí. Eu tô lá na frente. Eu ia mudar minha skill aqui. Eu mudei à toa aqui, já chamou. Quando ele fica, você guarda seu e ficou azul. É. Desvia daqui a chuva, que a chuva é a que vai causar dano. Eita, certo. A gente colocou tomate. O ruim, quando sai daqui, volta com essa build aqui. E lá fora a gente usa outra. Aí tem que mudar toda vez. Boa noite, lindas. Carta 3. Nossa, fez eu gastar uma bomba. É pra você ver onde tá o bicho. Nossa, vida mãe. Eu já tenho só duas agora. Gastei um? Só duas, mano. Você tem quatro. Bom, bomba. Ah, quatro. É? Isso, tem quatro. Gastei um. Tá pra ver onde é que o boss tá. Olha os estranhados já tá aí no chão. Desvide-se aí. Não tô nesse tempo, mas dá dano. Ah, velho, na hora do meu carregar, ele usou isso. É muita informação na minha tela aqui. É muita informação na minha tela aqui. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ai, minha perna. Breno. Ah, vai ficar um vestido. Tá no mapa. Eu já tô dentro da cana. Só que eu tô estunado agora. Tô bem. As flotas caindo. Ai, ai, ai. Eu já vazei daí, cê tá doido. Ai, morreu. É, não foi nenhuma vida até agora, tudo menos. Ah, o cara usou. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Algum. Tchau. 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 Elastrei. Ah, gastei meu cauta. Tchau. o que é possível tô longe a gente tá tão longe não tá com o outro lado ainda levei dano eu tomei estoma tava tomando ninguém deu conta eu morri nossa ele tô caído agora eu te matar a planta eu matei tava vivo Nossa velho o irmão que ótimo e eles estão me acertando para passar esse trem verde no mapa não vou tão meu deus caiu mas eu vou morrer fazer por você ninguém tá usando a gente tá usando o instrumento tem como quebrar a armadura dele vai levar dano sai pra bicho o que foi quando ela bate é o cara trai ele lá ó dá pra nós matar olha os trem caí no céu que cê dá dano ei, cê vazou eu tô indo pra aí vou ter que usar que ninguém usa nada usar vou ter que usar meu dedo aqui o povo não tá aqui perto até chegar lá já é 30 segundos até chegar lá morreu morreu não morreu 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 uma ali que eu fiquei ali no canto não sair travei né que eu tava batendo árvore é mas a posição só se tiver na última vida e tá quase pronta é pode usar morreu é e aí é 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 a e Eu vou usar o E, o V. Posso dar um combo. Nossa, amanhã eu fui muito burro. Fui olhar outra coisa aqui também. Caiu. É, caiu. Nossa. Que delícia. Meu Deus, entendeu? Eu vi. Vocês ficam aí. Provavelmente. Olha a gente aqui na frente. Ah. Ah, velho, eu não vi isso aí. Mira, jogou no cantinho. Mostrou um x. É, a direção, ele tá morrendo. Vai dar certo. Eu tenho uma vida. Agora vai. Eu não pego nas costas. Ah, eu apertei, não deu contra. Vai. O vento tem alguém. Olha a chuva. Ela dá conta. É, ela deu contra. Mas. Ai. Saio de novo. Vamos morrer, vamos morrer, é o dano mais forte do jogo que tem a dela, é o dano mais forte Melhor V de todos Não, não é da magra não Ah não? É da... Pronto, pronto Não, não, não sou o fiche Ah tá Foi pra frente, dá o counter Esse caso aí, bicho É, eu tô ficando alto, nem que eu vou sair Cuidado contra ele mesmo Aí, ó, tornou muito mais fácil, ninguém morreu, não gastou que a vida Olha isso, que massa Muita massa Olha esse cabelo, vou ir, vou ir Ah não, outra coisa, né? Uma coisa? Os caras já morreram, pega aí Ah, outra coisa Claro que ela foi a melhor Cadê? Ui Pensei que isso aqui eu podia pegar, mas não pode não Ah, eu tenho que usar meus livros Cadê os livros que eu peguei, que eu separei lá no baú e não trouxe, aposto? Ah não, velho, eu separei e não peguei Ah, tem baú aqui Graça Tem aí? Ah, tá cheio, tá aí, que susto Nossa senhora Cadê os livros que eu separei? 18 Vou pôr um trem e me tive ataque, você tá doido? Agora o meu vai tá igual o seu, agora você vai ver o que é dano Vou pôr o engrave aqui, ó lá, ó Ah, não, não aguento senão, vou mudar esse trem Merda Tem que esperar o cooldown também agora É porque quando você vai lá salva, não devia fazer isso Agora só tem que livrar, três livrar azul, eu não... É o primeiro, né? Toda vez Isso, primeiro Olha lá, ó, peguei igual o Semo agora Vai pra nível 2 Agora tem que pegar os livros roxos, né? Eu ganhei esse aqui, ó Esse livro Tem que usar Esse é de classe? Não, é do classe bardo, aí cê pra guardar, aí cê depois dá até pra você vender por ouro Ah... Ou cê criava classe bardo, né? Chegou a gente, cê falou que gosta do suporte Gosto Aí Bardo é o que mesmo, é o mango? É o mago suporte Hum, pode ser Aí cê pega e abre esses itens que cê pegou aí, ó, que são as pedras e essas joias Cadê essa joia que eu não achei no meu... O quê? É isso É isso Primeiro Entra no primeiro Parece que eu criei errado Especialização e Swift, ó, eu preciso de especialização, isso aqui é o melhor caminho Ah, mas teórico, mano, de crise e vaso Ah, não, vou quebrar tudo, foda-se Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar Ah, não, o pão Ah, não, pera Vou mudar lá no 2 Um pão Um pão Ai, ai, meu braço e isso vai dar para quebrar tem que pôr nada não não tudo ruim é tudo ruim agora meu livro tá level 2 o mesmo grave tá quase três primitiva ataque amor vou pegar seu livro roxo e isso é o nome do céu mudou não parece que o dois vai ficar até deixando ela sozinha hora dá é porque você entrou na batalha quando entra em combate E aí Deixa eu te acompanhar Deixa eu te acompanhar Ah, é que é porque alguém está aqui O que é isso? Que negócio você tem comigo? Curidão Onde você conseguiu isso? O que é que eu vou fazer? Ah, é o que eu vou fazer? Ah, é o que eu vou fazer? E pra porquê? Que cozinha Tira um herbezinho Ai, tu põe isso na cabeça Merda Ai, tu me deu errado Não Tô palestrando, tá indo aqui Eita Tem um bicho ai Não vou pegar não Fica com o que? Apesar me bater e eu vou ficar putaça Eu odeio matar Oh, boludo Eu odeio Oi Isso aqui, ó Isso aqui tem tempo pra pegar, não, né? Tem tempo pra pegar, não, né? Caríssima Vai ter o dia 14 de 12 É Isso aqui tem tempo pra pegar É muito tempo ai O que rola pegar desses aqui? Oi? Qual rola pegar desses aqui? Ah, espera deixar full pra pegar, pô Tem muito tempo ainda pra pegar Ou pegar da missão diária ou poção? Eu pegaria da missão Essa aqui não é diária Essa aqui não é diária Essa aqui é de suporte Vai demorar mil anos Ah, esse vídeo mudar um pet dela, mano Mil anos pra matar um bicho Morreu Cabra macho O que tem que matar? Default guarda Deixa o guarda aqui, ó Deu dois Deu dois Meu Deus Não Deu dois Não, dois eu tinha feito Aqui, ó Acho que esses aqui, ó Ué Ué É isso É, mano Que doido Fala, fiz aqui os traí do livrinho ainda Fala, fiz aqui os traí do livrinho ainda Fala, achei Achei Adoreceu pra mim também Esse meu não vira não, no outro vira Vou chamar umas coisas aí na minha build Quanto mais tempo ele vai ter? Você finalmente está aqui Você finalmente está aqui? Oh, você tem que estar aqui? Como você está eieren de mim? Não, não Você finalmente está aqui? Você, como você disse que Zyríon estava aqui? Ó Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. eu vou demorar um mil anos para me matar você vai fazer aí vai tá gente eu vou tá matando esse bicho aqui não preocupa não é de matar não né que eu quero um negócio de suporte eu acabei de suporte por isso sim olá olá que raiva velho sai bicho que saco não deixa eu conversar não ó vai tá acertando eu não consigo conversar tá puxando mais bicho já dá para conversar tranquilo lex a chamada de fato e eu te protegi ele e aí 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 o chico nervosa do bravo com esse bicho e aí e não ódio mortal muda e aí o o o o o o o falou é mais do o o o é o o o o o eu e ela vai comer ainda eita porra você acredita vai comer e é sério ainda a nossa passarinho e largar 12 horas da gacete passarinho passarinho ali ó nossa você é muito melhor vai falou falou aqui ó é a música nova que aprendeu e tal e não deu só eu vou dizer it again I'm not going back lute wake I regret what I did please forgive me shut up you know their soul vai treino you don't have the right to ask for forgiveness you traitor it is as you said I am a sneak and a coward the only thing keeping me going is the need to atone for my sins please just give me one chance one hundred years is quite a long time um baú ali comander so thank you so O que é isso? Estou muito chato para sentir a morte. Estou muito chato. Estou muito chato. Desculpe-me por me desculpar. Você está tocando reunião. Tem um buff aqui. Todos os materiais estão aqui. Todos os materiais estão aqui. O bicho também não está deixando. Todos os materiais estão aqui. Há um tempo. Me lembra da boa coisa. Estou finalmente deixando. O bicho me atacando de novo. Estou muito chato. Estou finalmente deixando. Meu Deus, eu não pensei. Ah, você completou e sumiram daí. Sumiram. Vai entrar. Deixa eu ver. O solo? O solo não é solo. Inter, parou. Está a gente que está cozinha. Ah, agora está vazio. Ah, agora está vazio. Está em volta. Parece que... ...a mágica se está começando a funcionar. Já deu isso naquela hora. É. Mas para fazer isso... ... nós temos que ocupar as duas bases. Hummm... Que demorou para carregar para trás. Senadores, como? O que eles estão tentando fazer? Tem que colocar o olho no cerque. Amens não conhecem muito sobre esses ruins. Numerous importantes devices foram deixadas incondicionadas. Vamos. Ludwig está abriendo a amplificação stone. Be careful. O sistema de defesa de os ruins vai soon acabar de ativar. Aqui não vai nada. Vai precisar de isso. Bicho bicho da marca. Já acabou essa zoia, amor. Vamos lá. Eu não sou do mapa lá. Eu não sou do mapa lá. Já acabou. É porque esse aqui é um pouquinho de vida. Morre. Morre. E agora vai morrer. Acabou o trem, subiu isso. Aí, já liberou o mapa, já vaza. É muito sério. É verdade, oito. Merda! Você pode ver que eu estou seguindo, e eu estou seguindo. A fonte mágica está começando a cair. Nós precisamos proteger ela. Nossa, galera. Tão de bicho que ninguém morre. Morre! Morre! Nossa, mano. Que bicho chato. Né? Já está morrendo. Está quentinho. Um monte de inseto. Está tudo invencível agora. Está acabando, meu. Muita inseto. Não está morrendo. Um monte de inseto. Eu acho que está invencido. Ah. Até que enfia. Tem 85. Muito bicho. Minha armadura está quebrando, velho. Não é a minha não? Eu morri mais com você. A fonte amplificação foi ativada. Eu não morri naquele não, morri nenhum deles. Eu não morri naquele momento. Eu não morri naquele momento. Você não morriu nenhuma não. Ah, está aqui do lado, nossa, muito chato. Eu não morri. Não morri. Ai, não sei o que eu vi. Mato sinfeta, amor. Você viu ele? Ai, não vem. Eu não morri. Eu não morri. Vamos lá. Mato sinfeta. Ô medical intelar. Você vai denominar tudo a melhor começar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não tenho um bolo para caminhambilho E aí E aí E aí E aí e não troca até um cooldown alguém escreveu do povo é um cadê o que tem que fazer aqui tá já sei acho que eu vou tudo o que é? ae 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 feita pt Se você não for nos pontinhos que está no mapa, você vai ficar aí o resto da vida. Não, ela não fecha. Está feito. Isso deveria estar funcionando agora. Vocês todos colocaram uma boa luta. Quando abrirmos o caminho, por favor, proteja a Estona Amplificação. O que é que entrou? Opa, é o Magpede. O Magpede está falando lá, mas nem viu. O que falou? Ah, um negócio que eu tinha perguntado qual é o meu counter. Ele tinha respondido. Isso foi mó tempão atrás. O que vocês estão fazendo? O que o Ferno vai para o ruínio. Os todos vocês que iriam estariam à falta. Colocando celular. Eu não acabei. Eu acho que não acabei. Não acabei. E agora? O que é que tem que fazer aqui? um pontinho dá uma cura dá uma cura? é, na sua vida vai ter um boss aí, pode usar até veneno se você não é muito matar o que? 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 é de tempo ou não não eu não tô vacinando foi essa tela aqui vamos rir é que essa poçãozinha de meia de gela o nome é 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 Mano, não tá acertando esse cara, velho Oh, infeliz, me larga, hein, infeliz Morreu, próximo Sai, sai, sai Ai Tá botando o TV do R Merda Então, muito pior ainda Como é que a barra está começando a desaparecer? Não sei, esse arco É outro, cara É o Mago Silva Acho que é no MedPad, né No MedPad, não É, não Cadê o Sonar? Amor, não vai ter que usar poção Na frente, o próximo boss você vai ter que usar a todo momento Bem-vindos, comandantes Ai, ai Misericórdia Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai Nossa, meu irmão tá ardendo Ai 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 o pior tá por vim amor que o pior tá por vim o que é doido se tá curando tá falando o seu luteu é só melhor isso aí para mais de 500 para deixar eu eu acho que é uma coisa aqui eu sei que tinha ganhado já coisa vai ter o que é o pior é agora cuidado cuidado você pisar no negócio e se eu pisar que apareceu sei lá isso aí já tá eu não sei de nada não sei se eu não sei se eu não sei se eu não mano que bicho ordinário você fica aí até amanhã fica andando a luz e aí tá desviando de mim olha lá desviou dois que eu tô com a cruz do lado daí na frente olha lá ah não ordinário o apareceu um lugar aqui com a vista já tá a nossa comer depois do que mano vamos vamos até porque eu já vou estar arregaçada só com esse bicho e aí você tá largando disse que eu e aí e aí e aí a e aí tem que largar você tá um modo silva fechando aqui e até a próxima e aí